Aqui os como é que vocês estão, eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Hoje vai ter um papo aí muito militar, muito, pô, hoje vai ser demais né, hoje vai ser guerra. Total. E por falar em guerra, vamos falar com a Insider, nossa patrocinadora que está sempre na trincheira, com a gente, gostou desse link? Olha só, The Hack, o Insider, patrocinadora do Inteligência Limitada, você já conhece, mas é importante falar dela como apoiadora e possibilitadora de discussões e informação de qualidade ao público, feito de forma acessível a toda a população. Insider está apoiando esse episódio, como vários outros, o podcast e possibilitando que mais conteúdos assim aconteçam. Apoiar a Insider é uma forma de ajudar que o Inteligência continue ativo e trazendo discussões e temas relevantes como o de hoje. E estamos no verão, sim, as roupas da Insider têm tecnologia anti-odor, antibacteriana, são levinhas e ajudam o suor a evaporar rapidão. Excelente para esses dias que o sol está lá com tudo, você se sente confortável e fresquinho. E tem nosso cupom, Lenny? Isso, cupom de 12. Inteligência 12? Inteligência 12, 12% de desconto. Por isso que é Inteligência 12. É, exatamente. 12% em todo? Em todo o site. Exatamente, todo o site da Insider com desconto, QR Code, na tela e link na descrição. Isso. Descrição em francês. Description. Em espanhol? É, description. E em inglês você sabe. Em inglês é description. Exato. Em indiano. Indiano? Não, em cantonês. Cantonês. Larito e Ionotaro. Larito e Ionotaro. Nossa, seu sotaque está muito bom, cara. É que tem uma pegadinha ali que é um pouquinho asiática ali e tal. É mais do lado... É, do lado ali, beirando ali. Agora eu quero ver. Japão. É, tá bom. Japão, Austrália. Austrália. Rússia. É, tá certo. Então, se liga, ajuda a gente aí que a Insider está sempre com a gente. Link é na descrição, QR Code na tela. A Insider presenteou aqui. Olha só, eu sempre erro o ângulo da câmera. Você já veio várias vezes e está fazendo a coleção da Insider, né? A coleção da Insider. Eu já vou ter, inclusive, um próprio guarda-roupa exclusivo da Insider lá. Eu tenho os cabides que nem do Cebolinha, cara. É tudo as camisetas pretinhas da Insider, né? O guarda-roupa do Cebolinha é tudo verdinho. Essa aqui é... Esse é o kit, né? É o kit. O kit, né? Que tem a cueca, a meia e a tech t-shirt. Que, cara, é fantástico, tá? É fantástico. Demais. Não estou aqui fazendo propaganda. Estou aqui dizendo o que eu acho de verdade. Porque eu uso o Insider também. Primeiro item, inclusive, foi ganhado aqui, ó. Olha só. Oi. Então, seja bem-vindo. Você que não conhece a Universidade Insider, usa o nosso link. E o QR Code está na descrição, não é, Leni? Exatamente. E, Júlio, hoje a gente vai falar sobre a participação brasileira na Segunda Guerra. E aí, foi uma participação boa ou não? Foi uma boa guerra ou foi uma má guerra? O que a gente fez, cara? Caramba, meu. Fala-se pouco, né? Como que você define uma participação de sucesso? Você define a participação pelo número de mortes? Exatamente. Pela conta do açougueiro? É assim que você define? Morreu pouca gente? Morreu uma quantidade considerável. Proporcionalmente? É. Quer dizer, você está localizado em um outro lado do oceano, em um outro hemisfério. Você não está diretamente dentro da zona de atuação dos armamentos da época. Mais destrutivos da época. Os bombardeiros, a artilharia de campo. Você não está. Então, meio que não tem como se matar tanta gente quanto nos países europeus, né? E a nossa entrada na guerra, ela se dá gradualmente ao longo da primeira metade do conflito. E é justamente na metade do conflito que a gente entra para valer e a nossa participação segue até o final do conflito, atuando lá na Europa como o único país latino-americano, né? Eu digo latino-americano porque isso inclui o México para baixo. O México também, né? Não é o Colômbia para baixo. É o México para baixo. A combater na Europa sob a própria bandeira. A distinção que a gente faz disso é que existiam diversas colônias francesas, inglesas e holandesas no Caribe, principalmente, né? Que já tinham soldados lá desde o começo da guerra, já tinham soldados lá. Então, assim, ah, foram os primeiros sul-americanos. Não, calma. Tinha muitos desses súditos da coroa britânica, cidadãos franceses, cidadãos holandeses, que combateram antes, porque eram colônias aqui, né? O Suriname era chamado de Guiana holandesa, a Guiana era chamada de Guiana britânica e a Guiana francesa era chamada de Guiana francesa. Sim. Então, a gente se tornou o primeiro país latino-americano a combater sob a própria bandeira, como exército brasileiro, não como colônia de algum país europeu, né? Então, isso é uma distinção histórica bem interessante. Não foi, como a gente pode esperar, a primeira vez que o Brasil enviou tropas de combate para a Europa. Isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial, uma delegação muito mais limitada, somente constante de oficiais, oficiais do exército e, particularmente, uma delegação médica, né? Que foi para lá para poder integrar os esforços dos hospitais, principalmente hospitais franceses. Mas, na Segunda Guerra Mundial, a gente enviou uma divisão de infantaria. E uma divisão de infantaria de 25 homens, na verdade, 15 mil mais 10 mil de reserva, é, na verdade, um feito para a época, que eu vou tentar explicar aqui. Não é um feito comum, não é um feito pequeno, é um feito considerável para os padrões da época, tá? Então, eu não quero me adiantar aqui por conta da linha do tempo, o pessoal se atrapalha. Mas, se eu não tinha falado isso, calma, eu gosto de seguir uma linha do tempo para o pessoal entender. Para começar a linha do tempo, eu queria saber, eu já li em algum lugar que o Brasil quase se aliou ao lado errado, né? Ao eixo. Ao eixo. Por quê? Qual que era a posição do Brasil durante a guerra? Eu queria falar um pouquinho sobre esse negócio de se aliar ao eixo. Se aliar ao eixo significa assinar o Pacto Tripartite. O Pacto Tripartite foi um pacto selado em setembro de 1940 entre as chamadas grandes potências do eixo. Alemanha, Itália e Japão. Foi assinado em Berlim. E esse Pacto Tripartite, posteriormente, foi ampliado para Romênia, Bulgária, Hungria, Eslováquia. E quem mais? Eu vou ficar devendo para vocês aí uma lista mais precisa. A Áustria? Não, a Áustria tinha sido absorvida pela Alemanha, não existia, né? E houve um aliado da Alemanha que não assinou o Pacto Tripartite na Europa, que era a Finlândia. A Finlândia não era do Pacto Tripartite, não era formalmente um aliado do eixo, mas era um cobeligerante do eixo. Ou seja, estava no esforço de guerra junto com o eixo, né? Então, isso seria se aliar ao eixo, assinar o Pacto Tripartite. E, sendo bem sóbrio, nunca se chegou nem a tensionar fazer isso, né? Ah, é? Não, não. O que as pessoas acabam exagerando, falando de forma mais exagerada, propositalmente ou não, é que o Brasil tinha uma relação próxima com a Alemanha. Verdade? Sim. Sim, verdade. Por que razão? Porque Getúlio Vargas amava os nazistas? Não, porque existia uma vantagem comercial gigante em ser parceiro da Alemanha nos anos 30, sendo brasileiro. Isso porque é o seguinte, o terceiro Reich, ele passa a existir, você pode dizer que a partir de 34, quando o Rindenburg morre, e o Hitler deixa de ser chanceler da Alemanha e vira Führer da Alemanha, né? Ele unifica as posições de presidente e chanceler numa só e ele é o chefe, quem manda ele e acabou. Ele é o chefe de governo e o chefe de Estado. Mas o Hitler chega ao poder em 33, né? Em janeiro de 33, na Alemanha, como chanceler, como chefe de governo. E nesse contexto aí, o gabinete do Hitler, ele percebe o seguinte, que a situação econômica da Alemanha, ela é bastante desesperadora naquele ponto, né? É um negócio que está extremamente preocupante, um alto nível de desemprego, economia forçada aos joelhos depois da crise de 29, principalmente. Tem as reparações adversárias, mas a crise de 29 é a que dá a paulada na cabeça da Alemanha. E aí, a economia dele está bastante ruinzinha. E o que acontece é que o novo Ministério da Economia, né? E o ministro da Economia, o Raul Marchach, esse cara, ele cria alguns programas de comércio internacional que são formatados para beneficiar a economia alemã, de forma rápida. O que é que isso significa? Significa que a Alemanha, como uma potência industrial, que ela era, né? Já de muito tempo. A Alemanha depende de um fornecimento alto de matéria-prima para poder trabalhar como potência industrial. Sem sumo, a indústria não funciona. E a Alemanha, por mais que seja um país que tem um subsolo rico em bastante... Muitas dessas riquezas minerais, né? Como ferro, como carvão, mineral, como... Muito, mas algumas coisas ela não tem. E ela depende de comércio internacional para ser suprido. Notadamente o quê? Lã, borracha, outros bens de consumo, autoconsumo, como café. Quem tem estudo? Quem é que produz estudo em quantidades bem generosas? O Brasil, né? Outros países da América do Sul têm riquezas também diversas, como o Chile, por exemplo, tem cobre, né? Tem muito cobre. A Argentina tem carne, muita carne. Então, existem riquezas diversas nesses países da América do Sul que precisam de ser transformadas em produtos acabados, de indústria, né? Ferramentas, utensílios domésticos, veículos, carros, aeronaves, o que seja. Só que existe um empecilho para o comércio internacional. Um empecilho para os países pobres, né? Que era a posse das reservas internacionais na divisa do país vendedor. Ou seja, para negociar com os Estados Unidos é preciso ter reserva em dólar. Para negociar com o Império Britânico é preciso ter reserva em Libra. Para negociar com a Alemanha era necessário ter reserva em Marco, né? E a Alemanha precisava de ter reserva de réis para poder negociar com o Brasil. Nem a Alemanha tinha, nem o Brasil tinha. E os países da América do Sul também tinham pouco. Na ausência dessa reserva de moeda, papel moeda, os países tinham que negociar através do padrão ouro. Então, você usa seu ouro, sua reserva de ouro, para comprar aquela divisa e aí você negocia. Esse padrão de comércio, ele beneficia alguns países. Os países com moeda forte, os países com economia forte, com base industrial vasta, que precisam de comprar as coisas. Então, e podem vender produtos acabados, né? Por um preço altíssimo. Então, o Ministério das Finanças da Alemanha, ele cria um programa que, na verdade, ele meio que cria uma moeda paralela. O Marco é a moeda da Alemanha, né? Era a moeda da Alemanha até agora, com a implantação do euro. E o Marco se tornou Reichsmark, o Mark se tornou Reichsmark, no momento que o Hitler subiu ao poder. E o Ministério criou o Marco ASKI, A-S-K-I. Auslanders on the Contour for England, Seilung. Então, significa o seguinte. Contas especiais para estrangeiros para negociações no país, na pátria. Contas especiais para estrangeiros para negociações aqui dentro, com a gente. Essencialmente, veja bem a ideia do cara. Essencialmente, o Reichsbank, lá em Berlim, ele criava uma conta no Banco do Brasil aqui, e o Banco do Brasil aqui abriu uma conta no Reichsbank, para Marco ASKI. O Marco ASKI é uma tabela monetária indexada de correspondência de valor dos réis para os marcos. Então, trocando em miúdos aqui, falando em português, claro, para vocês aqui, é o seguinte. Tinha um cara aqui no Brasil, fazendeiro. O fazendeiro está lá. Eu preciso comprar trator. Que trator que eu vou comprar? Ele pode chegar lá no Banco do Brasil, Na verdade, lá na banca de exportação da Alemanha, e lá tem um catálogo de veículos, um catálogo de trator, um catálogo de caminhão, de carro, bicicleta, ferramental, o que seja, tem um catálogo. E aí o cara fala, eu quero 15 trator, 50 caminhão, E aí o cara vai paga em quê? Ele paga em réis. Ele pega aquela dinheirama que ele tem, joga no banco, paga em réis. Esse dinheiro, ele é depositado na conta do Reichsbank, no Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Fica lá. Lá na Alemanha, tem um industrial que fala assim, eu estou precisando aí de X tonelada de lã, estou precisando de X tonelada de café, estou precisando de X tonelada de, sei lá, banana, enfim, o que seja. E aí ele pega o dinheiro dele, o Reichsbank dele, e deposita na conta do Banco do Brasil, lá em Berlim. O que acontece? Tanto essa compra aqui no Brasil, quanto essa compra lá na Alemanha, geram crédito que pode ser transformado instantaneamente em compra de produto. Então, o trator sai lá da Alemanha e vem para o Brasil. Os fardos de lã saem do Brasil e vão para a Alemanha. E os países não têm que ter reserva de moeda estrangeira. Entendi, entendeu? Então, esse sistema, cara, quando ele entrou em vigor, ele, basicamente, assim, a grande amplitude de uso dele foi na América do Sul mesmo, com os países da América do Sul, porque isso faz muito sentido para países de economias complementares. Economias rivais é muito difícil fazer isso, mas economias complementares funcionam muito bem, porque o Brasil não tinha indústria. Um precisa de uma coisa, o outro precisa de outra. O outro precisa de outra, então complementa, todo mundo fica feliz e ok. E aí, tanto a embaixada britânica, quanto a embaixada norte-americana, começaram a pressionar o Getúlio Vargas a cortar esse tipo de parceria com a Alemanha. Cortar esse tipo de parceria com a Alemanha. Apontando com o regime alemão, isso, aquilo. E o Vargas, ele sempre falava assim, ok, vou dar conta disso aí, beleza? Tá comigo, pode deixar. E ele não fazia nada. Então, sempre que o embaixador tentava falar com ele, ele prometia para o cara que pode deixar que... Não, estamos vendo isso daí. No mês que vem, vamos resolver esse negócio aí. Aí, ele nunca fazia nada de concreto para encerrar ou minimizar essa parceria. Tanto que, se você pegar os gráficos de comércio exterior do Brasil, em 37, indo para 38, a Alemanha se torna o maior parceiro comercial do Brasil. Caramba! Então, o sistema ASCII é um sistema que beneficia a economia brasileira de uma maneira que o Vargas não podia abrir mão. Ele simplesmente não podia abrir mão. É um negócio muito vantajoso. Enquanto isso aqui estiver rodando, eu vou comprar. Entendeu? Eu vou usar. Então, foi isso. É, o Brasil se aproxima da Alemanha, né? Não é ideologicamente... Não, é porque dá dinheiro, cara. É porque era rentável. Entendeu? Era rentável. E também, como existia aqui a maior população alemã fora da Alemanha, na época, Então, a Alemanha olhava com os olhos bem mais carinhosos para cá, né? Mandando, por exemplo, os Zepelins fazer uma linha direta de conexão com o Brasil, porque existiam duas grandes linhas de Zepelin. Uma linha de Zepelin em Nova York, né? Lakehurst. E uma linha no Rio de Janeiro. O único hangar de Zepelin no mundo, quando eu falo de Zepelin, são os gigantes. Não qualquer balãozinho dirigível, não. As monstruosidades que foram construídas no começo dos anos 30. O Graf Zepelin e o Hindenburg. O único dos três hangares que existem até hoje é o hangar de Santa Cruz, lá no Rio de Janeiro. Eu não sei se você já foi lá na Bazaré de Santa Cruz e viu aquilo de perto, que é uma coisa a se fazer na vida, tá? É enorme. olhar para aquele hangar e falar meu Deus do céu, olha o tamanho desse dirigível. Quer dizer que ele entrava aqui e entrava assim, entrava na conta, né? Sim. Caramba. Tem que chegar lá e olhar, cara. Porque hoje é basicamente um castelo onde é abrigado todas as aeronaves do esquadrão de caça cabem lá dentro, ou de mais esquadrões, inclusive. É um negócio de outra época que quem tiver a oportunidade de conhecer, de ver de perto, tem que ver. Porque é realmente... É de tirar o fôlego. Então, os Zepelins, eles operavam Atlântico Norte por conta dos Estados Unidos e Atlântico Sul por conta do Brasil. Então, existia essa proximidade porque a Alemanha também tinha interesse comercial, inclusive interesse político, né? Aquele interesse de ampliar as atividades do partido nazista aqui no Brasil. eram claras, eram realmente verdadeiras, formais, né? O partido nazista brasileiro era o maior do mundo fora da Alemanha, mas teve as atividades restritas pelo próprio Vargas, que é por isso que eu falo que... A gente não pode ficar falando que o Vargas estava morrendo de amores pelo Adolf Hitler, né? Que não é por aí, cara. Ele promoveu o corte de asas do partido nazista brasileiro, foi ordem dele, né? Ele que promoveu a nacionalização forçada dos colonos, proibindo que os colonos falassem alemão, proibindo que usassem alemão na mídia, proibindo que as escolas falassem alemão, a mesma coisa com italianos e japoneses, né? Porque, essencialmente, nessa época, as colônias eram colônias mesmo, né? Eram pequenas alemanhezinhas, pequenas italiazinhas e japãozinhos aqui, onde os caras falavam só a língua deles ali. Então, ele nacionalizou de forma forçada os colonos nessa época e cortou as asas do partido nazista aqui, que, inclusive, gera um cômodo, né? Um desacordo com a embaixada brasileira no Rio de Janeiro. Embaixada alemã? Alemã no Rio de Janeiro. Falei brasileira, pois deu. E que, inclusive, gera um desacordo com a embaixada alemã no Rio de Janeiro. O embaixador, doutor Karl Ritter, era um cara que era muito malquisto, pelo governo, né? Pelo executivo do Brasil, porque era um cara que, constantemente, ficava mandando mensagens e intimações para que as atividades do partido fossem liberadas no Brasil. Mas, você acha um absurdo? Eu acho isso, aquilo. Outras não têm liberdade para agir. A população alemã é gigantesca. E aí, ele era meio que ignorado, né? Mas isso gerava problemas também. Porque o Karl Ritter era muito incisivo. Era um cara que não tinha um feeling diplomático tão bom, né? E, como eu falei, a parceria econômica do Brasil com a Alemanha, ela se torna a maior de todas em 1938 e 1939 também. Mas, em 39, setembro de 1939, pá, é batido ali uma faca na linha da história, porque começa a Segunda Guerra Mundial. E aí, começar a Segunda Guerra Mundial, as coisas começam a mudar radicalmente. não só lá na Europa, na Polônia, lá, como aqui no Brasil também. Algumas coisas acontecem nesse íntere. Nesse íntere. Existe uma troca de embaixadores dos dois lados. A situação, ela se coloca de uma maneira que o Hitler tem que fazer uma contenção de danos com o Brasil, dada a importância da relação econômica Brasil-Estados Unidos para a Alemanha. Ou, Brasil-Alemanha para a Alemanha. Então, o Hitler tem que fazer uma contenção de danos. A troca de embaixador, a primeira troca de embaixador que vai acontecer é a troca de embaixador brasileiro na Alemanha. Assume a embaixada, Lenin, assume a embaixada lá em Berlim, o Ciro de Freitas Vale. O Ciro de Freitas Vale chega a Berlim no final de agosto de 1939 e ele é acreditado, ele apresenta suas credenciais ao chefe de Estado, está aí Ciro de Freitas Vale aqui à esquerda na fotografia, como representante do Ministério de Relações Exteriores da Alemanha. Você percebe que eles são caracterizados pelo uso dessa simbologia, dessa águia com as asas um pouco mais curvadas. É como se fosse uma águia mais diplomática, mais amigável, mais tranquila, mais gente fina, porque a outra tem a asa reta, então não tem conversa com ela. É, aí essa foto é tirada quando o Ciro de Freitas Vale ele se torna o embaixador brasileiro lá em Berlim. E aí, cara, no dia 2 de setembro, dia 2 de setembro, ou seja, 24 horas depois do início da ação alemã na Polônia, da invasão alemã da Polônia, já com os ultimatos britânico e francês dados à Alemanha, ou seja, remova suas tropas da Polônia em até 72 horas, ou haverá guerra entre nós. Estava ainda na 48 horas, né? Ciro de Freitas Vale vai até a chancelaria do Reich, em Berlim, a nova chancelaria projetada pelo Albert Speer, que é aquela cheia de mármore marronzado, meio vermelho, amarronzado, que não existe hoje mais, foi demolido. O mármore foi levado para a Rússia e hoje decora uns monumentos lá na Rússia. Ah, é? Uhum. E aí, o Ciro de Freitas Vale, ele é recebido por Hitler no escritório dele, e Hitler o cumprimenta e faz o seguinte início de conversa com ele. O senhor me perdoe por esse incômodo que nós estamos passando. O quê? Ô, louco! Ele pede desculpas a Ciro de Freitas Vale pelo incômodo que nós estamos passando, que essa situação vai se resolver rapidinho e que nosso comércio será restabelecido mais forte do que nunca. porque a invasão da Polônia para o Hitler é uma questão de estabelecer alguns pontos do protocolo dele. Primeiro, a unificação do território alemão num só. Existia a província da Prússia Oriental que era separada fisicamente da Alemanha pelo famoso corredor polonês de Danzig e ele queria unificar esse território num só e eliminar a Polônia. Na verdade, eliminar a Polônia pelos protocolos secretos do acordo de paz que ele fez com a União Soviética é eliminar a Polônia porque na cabeça do Hitler e na cabeça do Stalin também a Polônia não existia. A Polônia era uma invenção, era um negócio assim... Artificial. Artificial, porque boa parte do território polonês costumava ser alemão e russo. Então, era a mesma cabeça, o mesmo pensamento que o Hitler tinha da Tchecoslováquia. Isso é uma coisa artificial que foi criada por esses malucos aí no final da Primeira Guerra. Isso não existe, isso aqui é parte da Alemanha com parte da Áustria. Então, o Hitler pede desculpas para o Ciro e o Ciro ele passa a representar oficialmente o Brasil em Berlim, cara, e aí existe um tratamento cinco estrelas dado para o Ciro de Feitas Vale em 1939 e 1940. Sabe? Aí, Helene, aquela foto do Balcão. Inclusive, essa foto aí foi feita em 1940, ali para o meio do ano. Eu creio que isso aí, creio não, tenho certeza, isso é de julho de 1940. Esse aí é o Berlim Sports Palates, é um grande centro de convenções lá que era usado. Não, esse é o Opera Hall, esse aí é o Opera Hall. é uma ópera que era muito usada pelo partido para grandes sessões políticas, enfim, pronunciamentos de Hitler. O que vocês estão vendo aí é o Balcão Central da Opera Hall em Berlim sendo ocupado pelos embaixadores, pelas delegações estrangeiras que estavam em mais alta conta pela Alemanha. Então, você tem ali do lado de lá, começando pelo lado de lá, Esses caras que estão com um uniforme cinza, com essas chamas pretas aqui na lapela, são italianos. Então, são delegados italianos. O mais à direita aqui, no centro da fotografia, é o Galeazzo Tiano, que era o ministro de relações exteriores da Itália. Isso, genro de Mussolini. Casou com a filha mais velha dele, a Eda. Ali do lado de lá, você está vendo o embaixador, se eu não me engano, chinês. O baixinho aqui, asiático lá. Sim. Aqui, existe um cara que eu não estou lembrado de que país é o mais alto do lado do Tiano. Eu sei que o velhinho aqui é o embaixador espanhol. Tá? O de óculos, logo ao lado dele, mais baixo, meio careca, é o embaixador argentino. e aqui na extremidade está Ciro de Freitas Vale. Então, na primeira fila, no balcão central, vai escutar o Hitler para lá. Para entender a importância que davam para ele. A importância que davam para ele naquele momento. Mesmo que o comércio Brasil-Alemanha, naquela época, estava muito limitado para não dizer exterminado. Mas não era exterminado, estava muito limitado porque existia algum tipo de comércio resquício, de resquício de comércio através de navios de bandeira estrangeira. Ou navios inclusive brasileiros, navios de bandeira brasileira, porque, enfim, o navio de bandeira brasileira ainda podia ir lá e comprar as coisas. Navio de bandeira alemã não podia, mas também tinha navios de bandeira espanhola, portuguesa que acabavam fazendo esse comércio. Então, a situação começa a se degenerar bastante para essa relação Brasil-Alemanha com um evento que aconteceu 60 dias antes dessa foto aí. E foi em maio de 1940, no dia 10 de maio de 1940, quando a Alemanha invade a França. Que também isso repercute de forma gigantesca no Brasil, a invasão alemã da França. Por que razão? Porque a invasão alemã da França resulta num desastre militar para a França, que leva em seis semanas, seis semanas mesmo, porque os combates são concluídos no dia 22 de junho e a paz no dia 24. seis semanas, a França é nocauteada, ela é jogada para fora da guerra e ela deixa de existir como república francesa. A parte norte dela é ocupada pelos alemães, toda a costa atlântica até a fronteira espanhola é ocupada pelos alemães e a parte sul se torna a república francesa de Vichy, França Vichy, que é um estado fantoche, um estado colaboracionista dos alemães, chefiado pelo marechal Philippe Petain, antigo herói de guerra da Primeira Guerra Mundial francês, um dos caras que triunfou sobre a Alemanha na Primeira Guerra Mundial e que encontra-se com Hitler depois, todo cheio de afagos com Hitler como um novo chefe de estado da França. Por que eu falei que isso gera essa onda de choque aqui no Brasil? Primeiro é a questão militar. A França foi derrotada em seis semanas. Isso não é normal, isso não era previsto, isso foi um choque. Foi muito rápido. Foi muito rápido, foi realmente estarrecedor. E o exército brasileiro desde 1921... Entrando em Paris foi uma imagem muito emblemática. Justamente. Você tem aquela foto dos alemães marchando sob o Arco do Triunfo. Se você colocar tipo... Kurt von Briesen... Kurt von Briesen é o general que está em cima do cavalo, revisando as tropas. Mas invasão da França à Alemanha em 1941, você vai achar essa foto bem emblemática mesmo. Então, essa foto é a que mostra para o mundo que as coisas mudaram. As coisas mudaram. É esse sentimento que fica na cabeça de todo mundo. Então, lembrando que Paris foi o objetivo dos alemães durante quatro anos na Primeira Guerra. Aí, essa foto aí. Tem essa foto e uma outra tirada mais de cima, que tem, como eu falei, o general em cima do cavalo aqui no lado esquerdo e eles passando por baixo do Arco do Triunfo. Mas essa foto aí representa muito bem o que eu quero dizer. Esse fato impacta o Exército Brasileiro porque desde 1921 o Exército Brasileiro vinha sendo assessorado pela Missão Militar Francesa. Como eles tinham sido os vencedores da Primeira Guerra Mundial, o Brasil contratou essa representação militar francesa para ensinar o Exército Brasileiro a fazer guerra moderna. Então, já tinha o quê? Já tinha 20, 19 anos que o Brasil vinha estudando a guerra pelos olhos da França. E é assim que a gente faz guerra. E aí, acontece isso. É. Então, quer dizer que tudo que eu aprendi não vale nada? Vale nada. Vale nada. Joga tudo isso no lixo? É, literalmente. Joga tudo isso no lixo. Tem um complicador. O Exército Argentino que tinha uma missão militar. Qual? O Exército Argentino era treinado por uma missão militar? Alemã. Alemã. Pô. Então, então, o cenário disso aí poderia se repetir aqui. Entendeu? E isso, pá, explodiu a cabeça dos caras do Ministério da Guerra, né? Então, começou a rolar um certo, um certo começo de desespero ali. do Eurico Gaspar Dutra, que era o Ministro da Guerra, do Góes Monteiro, e diversas outras lideranças. Você tinha realmente lideranças no Exército, alguns generais que eram muito pró-Alemanha, bastante pró-Alemanha, e outros que já eram, digamos assim, já tinham uma índole mais francesa por conta da ligação, tinha muito disso do cara fazer estágio na França, então tinha essa ligação aí. Só que França agora não existia, mas, e a Alemanha estava do outro lado de um oceano que era, para a Alemanha, inacessível agora. Por quê? Desde setembro de 1939, a Marinha de Guerra Britânica domina o Oceano Atlântico, Atlântico, e ela não permite o trânsito de navios comerciais alemães, e nem navios de guerra, mas navios de guerra forçam a barra e passam, mas como o Graf Spee, por exemplo. Mas, a questão é, a Alemanha está bloqueada de chegar aqui pelo Atlântico, não existe mais comércio, relações amplas e restritas Brasil-Alemanha. Eles fecham lá em cima a passagem? Por onde eles fecham? Eles fecham no Canal da Mancha, lá em cima, na passagem entre a Inglaterra e a Noruega, acesso ao Mar do Norte, quer dizer, eles fecham. Se algum navio de bandeira alemã tenta passar, ele é abordado e é capturado ou é afundado se resistir. Então, é impossível a Alemanha se relacionar com o Brasil como se relacionava antes. Mas, esse evento aí dá uma esperança de que as coisas vão se resolver rápido, como o Hitler falou no Anoterio Opsiro e já a embaixada alemã no Brasil já começa a achar que a coisa vai melhorar para o lado deles. Eu falei que houve duas trocas de embaixador, uma brasileira e uma alemã. Então, para poder fazer o controle de danos que o Karl Reiter tinha feito aqui no Rio de Janeiro, o Hitler demite ele e nomeia um outro embaixador. Um outro embaixador que era o Dr. Kurt Prüfer. Vê se você consegue achar uma foto do Prüfer. O nome dele está naquela lista. Tem fotos dele mais meia-idade assim e tem fotos dele bem novo ainda antes da Primeira Guerra Mundial lá no Oriente Médio. O Prüfer era um espião por essência. Era um cara que exerceu a carreira dentro do setor de inteligência na Alemanha antes da Primeira Guerra Mundial no Oriente Médio. E o cara coordenou esse lado e aquele lado e aquele lado para poder alinhar a Alemanha ao Império Otomano e inclusive abrir a guerra. Esse é o Prüfer vestido no uniforme otomano antes da Primeira Guerra Mundial. Isso aí é 30 anos antes dele ser embaixador aqui. Ele já estava bem mais velho quando ele se tornou embaixador aqui. Mas o Prüfer ele veio para cá com esse propósito duplo de ser um diplomata mais diplomático bem mais diplomático que o Hitler e também de se tornar um recolhedor de informações aqui. Em tempo de guerra ele era um espião por excelência. Então o Kurt Prüfer chega em setembro de 1939 mesmo, alguns dias depois da abertura de hostilidades e ele começa a conversar com Getúlio Vargas e com o Ministério de Relações Exteriores e o Tamaraty para tentar costurar essa relação que existia entre o Brasil e a Alemanha. Com a queda da França na verdade até antes da queda da França porque a França não tinha caído mas os sinais estavam todos claros assim tipo meu Deus vai dar um problemão aqui a França está perdendo seriamente no dia 11 de junho 11 de junho ou seja pouco mais de uma semana antes da rendição francesa 11 de junho é comemorado no Brasil como o dia da batalha de Riachuelo na guerra do Paraguai então uma data importante para a Marinha do Brasil e naquela época a nau-capitânia da Marinha Brasileira era o Coraçado Minas Gerais Coraçado navio de batalha battleship então o Coraçado Minas Gerais ficava naquela época ancorado lá no Rio de Janeiro e o Vargas foi a bordo do Coraçado Minas Gerais e fez um discurso que é considerado o discurso mais fascista do Vargas é o discurso mais insidioso do Vargas mais pró-Alemanha do Vargas é o discurso do dia 11 de junho de 1940 e ele usa termos assim o mundo está mudando a velha ordem não tem esperança e ela vai ser submetida à nova ordem e o Brasil tem que se manter atualizado a essas mudanças e ele faz esse discurso que ele é nivelado assim ele não fala assim gol Alemanha não tem nada disso mas ele ele fala em termos assim de nova ordem que o Brasil tem que se manter atualizado de mudança de liderança no mundo essas coisas ele fala aí a gente tem que entender qual que é o propósito político do Vargas com esse discurso neste momento e quando a gente desconecta esse discurso das outras ações e prioridades do Vargas pode dizer que foi um 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 tchauzinho para o Hitler oi querido tudo bem não é bem por aí é havia já alguns meses ou anos e Getúlio Vargas estava concentrado estava sim direcionando seus esforços à implantação de uma siderúrgica em território brasileiro o Brasil é um imenso produtor de minério de ferro e não tinha a capacidade de beneficiar minério de ferro e transformar ele em aço a gente tinha que exportar toneladas de minério de ferro para a Europa ou para os Estados Unidos e importar lingote de aço para poder fazer o que precisasse com aço porque as siderúrgicas estavam lá e o Vargas sabia muito bem que uma siderúrgica é a base da base da indústria com uma siderúrgica você faz diversas outras coisas então o Vargas queria uma siderúrgica e ele queria um financiamento para construir essa siderúrgica e ele tinha submetido já aos Estados Unidos diversos pedidos de financiamento dessa siderúrgica e o governo norte-americano tinha essencialmente dado um foda-se para os pedidos nunca deu atenção para esses pedidos com o discurso de 11 de junho de 1940 Vargas consegue uma resposta imediata de quem? de Kurt Preffer que manda para ele uma comunicação dizendo o seguinte senhor presidente as imens constrói para o senhor a siderúrgica que o senhor quer essa situação vai se resolver rapidinho e a gente começa a construir a siderúrgica sua tá bom? tá então ele colocou as imens colocou a crupe na linha para poder fazer a siderúrgica brasileira agora vamos encarar a repercussão desse evento da queda da França em Washington o que a queda da França sinalizou para o Washington até aquele momento guarda essa ideia dos alemães financiarem a siderúrgica até aquele momento o envolvimento norte-americano no conflito era um envolvimento assim vamos vender material de guerra para os britânicos e para os franceses porque os Estados Unidos tem meio que uma dívida histórica com a França porque durante a guerra de independência deles os franceses mandaram um contingente militar de reforço para apoiar os colonos americanos na guerra contra os britânicos que foi liderado pelo Marquês de Lafayette e quando o general John Pershing chegou com a força expedicionária americana lá na Europa na França em 1917 ele até disse assim Lafayette voltamos estamos aqui primeira coisa que ele falou quando botou o pé na França então os Estados Unidos tem essa ligação com a França e em 40 continuava valendo e o impacto da queda da França foi muito grande por outra razão também os Estados Unidos perceberam que aquela guerra não seria rápida não seria europeia exclusivamente porque com a queda francesa a ocupação alemã dos portos do Atlântico a costa atlântica francesa foi ocupada pelos alemães então a marinha de guerra alemã passou a operar na costa do Atlântico os submarinos deles não saiam mais lá da Alemanha e tinham que passar pelo norte da Inglaterra ou pelo canal da Mancha mais eles passavam a operar da própria costa atlântica isso é uma vantagem imensa para os alemães porque agora eles têm aquela liberdade de ação para perseguir a navegação britânica e qual seja a inimiga deles de uma maneira muito mais ampla então La Rochelle San Nazaire esses outros portos Bordeaux esses portos se tornam portos de operação alemães no Atlântico então o alcance dos submarinos aumenta muito mais o que faz com que os submarinos alemães eles operem no centro do Atlântico de uma forma bem livre aí Lenny se você consegue abrir um mapa do centro do Atlântico entre Atlântico Central no meio entre a Europa e a América se for um Google Maps pode também não tem problema nenhum só para a gente ter uma noção do que eu estou falando aqui então os Estados Unidos começaram a ficar muito preocupados com a Segunda Guerra foi em com a queda francesa em junho de 1940 o Roosevelt chama de punhalada nas costas a entrada da Itália na guerra em 10 de junho que inclusive é um fator que encoraja o Vargas a falar porque a Itália entra na guerra no dia anterior ao discurso dele nossa então naquela hora o Vargas é hora de falar agora mesmo e olha aí não, não pega um mapa maior cara se você puder abrir o Google Maps você acha que fica tranquilo aí você pode abrir o Atlântico aí inteiro a gente precisa do Atlântico inteiro para eu poder ilustrar então os Estados Unidos quando eles ficam sabendo quando eles ficam sabendo que o Prüfer ofereceu ao Vargas a construção da siderúrgica algumas coisas importantíssimas começam a acontecer isso através de um elemento que é importante para a história do Brasil inclusive para a história de Israel que é o Oswaldo Aranha o famoso filé Oswaldo Aranha o Oswaldo Aranha ele tinha sido ele tinha sido o embaixador brasileiro em Washington nos anos 30 e o Oswaldo Aranha era um americanista era um assim incorrigível pró Estados Unidos incorrigível no governo do Vargas né o Vargas tinha elementos também pró Alemanha no governo dele mas o Oswaldo Aranha era um elemento pró Estados Unidos e quando o Oswaldo Aranha voltou dos Estados Unidos né deixou a embaixada lá ele foi feito ministro do Itamaraty né ministro de relações exteriores e o Oswaldo Aranha particularmente depois que a primeira que a segunda guerra começou né que a Alemanha realmente foi bloqueada e tal ele ele começou isso aí aí puxa um pouquinho mais para o norte aqui cara deixa o o Atlântico centralizado mesmo na imagem pode subir mais é o contrário que você está fazendo é o contrário pode subir mais pode subir pode subir pode subir pode subir pode subir mais aí joga agora para a direita joga para a outra direita é outra direita querido você não é é mais para a direita agora mais para a direita mais para a direita mais para a direita mais 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 aí é essa aí que a gente queria tá então é acontece que o Oswaldo Aranha informa o embaixador norte-americano de que ó tá vendo o alemão falou que vai construir aqui a a siderúrgica e aí isso desata um processo bastante emergencial nos Estados Unidos que leva em setembro isso foi em junho junho julho agosto setembro né nem quatro meses completos em setembro a lei tá na mão do Roosevelt pela SINAR o financiamento pra construção da siderúrgica brasileira então os americanos respondem a ameaça de financiamento alemã com o dinheiro americano não eu vou construir sua siderúrgica calma você é meu amigo você é meu brother e aí o Roosevelt aprova o dinheiro pra construção da CSN né da Companhia Siderúrgica Nacional lá em Volta Redonda que é a primeira siderúrgica do Brasil no dia se não me engano 9 de setembro de 40 problema resolvido Vargas conseguiu o que queria colocou lá o dinheiro americano pra construir a siderúrgica factualmente né na hora que precisasse e aí vem o seguinte por que construir essa siderúrgica no Brasil é um ponto sem nó dos Estados Unidos é um aceno amo o Brasil não é por conta disso aí desce um pouquinho mais a imagem Lênin um pouquinho mais a imagem não desce desce isso aí tá perfeito como eu falei pra vocês os submarinos alemães eles estão operando lá na costa francesa né na França lá agora eles acessam o Atlântico inteiro e isso dá pra eles o acesso ao Atlântico central aqui ó esse meio do Atlântico que faz a ligação com a África ali né quem é que tava lá quem é que tinha aqueles territórios do Noroeste da África ali Argélia Marrocos Saara hoje é Saara Ocidental nem existia isso na época França ou Inglaterra eram colônias francesas e aí como é que os governadores dessas colônias vão resistir aos pedidos alemães pra poder utilizar esses territórios será que eles vão deixar os alemães utilizar esses territórios e se eles deixarem os alemães utilizar esse território será que os alemães não conseguem operar muito mais proximamente aqui do Atlântico central inclusive em algum cenário extremo cruzar o Atlântico pra ocupar o Nordeste brasileiro pra usar o Nordeste brasileiro e os Estados Unidos não podem deixar isso acontecer de forma alguma inclusive eles querem cercear a operação desses submarinos alemães no meio do Atlântico e pra isso eles precisam de um ponto de operação qual ponto de operação permite a ação de aeronaves e navios no Atlântico central você tá vendo bem ali que é o Rio Grande do Norte exato notadamente Natal Natal é a princesinha da vez queremos operar a partir de Natal e o Vargas começa a entender que os caras realmente precisam daquilo mas o Vargas vai ceder aquilo com o preço mais alto possível ele vai ele vai torcer o pescoço até conseguir o máximo pro Brasil pra poder ceder esses essas benesses pros americanos e isso inclui aí inclui os Estados Unidos começarem a mandar as missões culturais manda cientistas de alto escalão por exemplo o Arthur Compton que tinha sido físico tinha ganhado o prêmio Nobel e foi um dos organizadores do programa nuclear norte-americano posteriormente resultou na bomba atômica manda o Walt Disney pra cá e o Walt Disney cria Zé Carioca o primeiro personagem latino da Disney então o Zé Carioca é um personagem brasileiro é um papagaio brasileiro que faz a primeira aparição dele num desenho um curta-metragem com Donald com o Pato Donald bem-vindo ao Brasil acho que é aquele desenho então aquilo é um afago aquilo é assim Brasil meu amigo querido irmão camarada então essa aproximação ela começa muito forte sob uma secretaria nova de assuntos interamericanos lá do Nelson Rockefeller que é um herdeiro lá do império dos Rockefeller em Nova Iorque e o Rockefeller toma conta disso e expande esse programa pra América do Sul inteira mas o foco principal é o Brasil existia ainda uma resistência muito grande por parte do governo argentino a essa aproximação norte-americana mas o governo brasileiro não resistiu não particularmente o exército brasileiro viu isso com bons olhos porque durante muito tempo o exército e a marinha tentaram comprar material de guerra norte-americano de primeira linha e nunca conseguiram eles sempre venderam aviões de segunda categoria armas de segunda categoria e a partir desse ponto o Brasil se torna um parceiro estratégico dos Estados Unidos no hemisfério então o Dutra começa a fazer certas exigências ali não, mas eu queria que você me cedesse x quantidade desse equipamento daquele outro vou mandar meus oficiais pra fazer treinamento aí com vocês e tal e aí isso começa a trocar a escola de guerra brasileira da escola francesa pra uma escola americana nessa época aí é aí que a gente começa a rezar pela cartilha norte-americana militarmente falando então no final de 40 já são assinados alguns acordos assim do tipo o Brasil se compromete a comprar 100% das exportações brasileiras nossa você entende assim quanto de lã você tem pra vender quanto de café você tem pra vender não importa manda pra nós eu vou comprar tudo porque a pessoa não vender nada pros alemãos entendeu eu vou comprar tudo tudo eles se comprometem a comprar tudo eles compram tudo a borracha vai se tornar a borracha da Amazônia vai se tornar extremamente importante pros Estados Unidos a partir de janeiro de 1942 porque a principal fonte de borracha dos Estados Unidos até aquele ponto é são na verdade as Filipinas né que é uma colônia norte-americana que é uma colônia norte-americana desde 1898 lá quando eles ganharam da Espanha e as Filipinas elas produziam muita borracha tinha um seringal gigantesco que produzia muita borracha a Malásia também britânica mas em janeiro de 42 esses dois territórios caem sob domínio japonês então não tem mais borracha a borracha que tinha era a borracha brasileira então aí acontece aquela migração gigantesca pra Amazônia né dos trabalhadores nordestinos enfim pra trabalharem como soldados da borracha né os caras que tiravam no seringal lá aquele látex pra transformar em borracha crua né e era exportado pros Estados Unidos pra transformar em pneu pra transformar em qualquer aplicação que fosse necessária essa é de maneira econômica a maior colaboração brasileira na Segunda Guerra Mundial borracha caramba e você acha que isso é secundário não isso é primário isso é primordial primordial porque a doutrina de combate norte-americana ela descarta ela não utiliza o soldado a pé ela não utiliza o deslocamento a pé toda infantaria é motorizada motorizada em caminhões então o soldado não marcha distâncias gigantescas marcha de forma ocasional mas doutrinariamente toda infantaria tem que se deslocar em caminhão caminhão precisa de pneu então o isso é muito importante pro esforço de guerra e isso vai colaborar pra pra inspirar o descendente das relações brasileiras com a Alemanha final de 40 tá ocorrendo isso aí né o Kurt Priefer tenta ainda manter uma conversa próxima com o Vargas mas entre ele e o Vargas tem o Oswaldo Aranha e o Oswaldo Aranha sempre mantém ele afastado do Vargas e em 41 aí ocorre a sessão das bases no Nordeste a sessão de Recife como base naval pra implementação da 4ª esquadra norte-americana ancorada lá que passa a patrulhar o Atlântico Sul atacando submarinos alemães né e isso porque os Estados Unidos não estão em guerra ainda né mas eles fazem isso de maneira digamos informal e também Natal onde é construído um grande aeroporto uma grande base aérea quando eu falo grande grande mesmo chamada de Barnamirim num distrito de Natal chamado Barnamirim Barnamirim Field e Barnamirim Field nos anos seguintes se torna a maior base norte-americana fora dos Estados Unidos porque ela se torna o trampolim para a vitória né as aeronaves não podiam cruzar o Atlântico direto na época não tinha essa autonomia de cruzar o Atlântico direto dos Estados Unidos pra Inglaterra né e o o combate que estava ocorrendo no norte da África nesse momento né era um o teatro de operações principal então pra se chegar ao teatro de operações principal você precisava de fazer um trampolim as aeronaves decolavam da Flórida vinham ali né no Caribe ali tá cheio de base britânica então vinha fazendo pinga-pinga até que chegava em Natal em Natal eles cruzavam o Atlântico e chegavam ali no no Dakar né no Senegal que já era uma colônia francesa que estava ocupada pelos britânicos já controlada pelos britânicos e de lá eles partiam para reforçar a linha de frente na África posteriormente na Itália né e podiam inclusive do Marrocos ali fazer a volta pelo litoral português e chegar à Inglaterra durante o inverno do Hemisfério Norte era a rota preferida para se chegar à Inglaterra era passando pelo Brasil e aí em 42 43 44 se tornou uma rota de suprimentos muito grande e uma rota de evacuação de feridos igualmente grande né então Natal é uma cidade que se beneficiou dessa presença norte-americana que é muito marcante até hoje na cidade né muito se fala os historiadores de Natal estudam muito esse período e essa influência duradoura dos Estados Unidos na cidade né foi a primeira cidade do Brasil por exemplo a criar um hábito de beber Coca-Cola é de mascar chiclete foi Natal né inclusive isso é disputado né mas a origem do termo forró é disputado não é fato for all for all porque segundo muitos dizem aí diversos artistas que iriam fazer shows para as tropas no Teatro de Operações Europeu né passavam por Natal e aí tinha um período de de transição que eles ficavam em Natal e aí num certo dia num sábado por exemplo era feito um show exclusivo para o contingente militar né e no domingo era para todos entendi no domingo era o for all então o o de algumas pessoas dizem que a origem do termo é essa eu aceito plenamente se não for né porque tem outros que dizem que vem de forró bodó enfim é é mas é eu sei que tem essa essa conversa e aí o o Brasil ele ele no segundo semestre de 1941 né o Vargas já sabe que não tem volta ele já sabe que não tem volta porque agora essa situação que a gente está vivendo ela vai evoluir para um envolvimento direto da guerra dos Estados Unidos na guerra né e bem possível que a gente vai se envolver mesmo então nós temos que abraçar mais do que nunca essa oportunidade de tirar proveito né dos Estados Unidos agora então por exemplo o o Dutra ele está achando lindo esse negócio de cooperação com os Estados Unidos porque ele está tanto renovando a doutrina quanto os estoques né quanto o arsenal e a preocupação maior do Dutra não é nem a Alemanha não a preocupação maior do Dutra é quem? a Argentina né então ele ele começa a pensar nisso pensando nos argentinos lá então o Dutra nem gosta dos americanos é um cara que ele não gosta dos americanos não ele deixa as maiores as mais bem equipadas e treinadas divisões brasileiras justamente no nordeste né ah porque isso aqui é pra tá de prontidão caso os alemães invadam o nordeste na verdade é se precisar de tomar uma ação direta contra os americanos ele deixa essas divisões em prontidão inclusive isso vai ter influência na formação da FEB posteriormente o Dutra se nega a tirar as divisões prontas equipadas no nordeste pra enviar pra Itália né não não eu vou formar uma divisão de contingentes aqui do sudeste mesmo aquelas que estão lá ficam lá entendi então é no segundo semestre de 41 a situação ela começa a se tornar muito intensa né e aí tem outro fato interessantíssimo que é o programa Land Lease né o programa Land Lease é programa de empréstimo e arrendamento né é um programa que foi criado pelo governo do Roosevelt em março de 1941 porque até em março de 1941 os Estados Unidos estavam vendendo material de guerra para a Inglaterra mediante compra né tinha que ter uma aprovação da compra eles vendiam pá 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 só que isso era mediante o caixa que a Grã-Bretanha tinha naquele momento e ainda era pouco né e assim isso não deixa de ter implicações inúmeras pros investigadores históricos né porque muito se nota nisso aí uma intenção norte-americana de justamente controlar o fornecimento mundial de armamento e restartar a indústria doméstica depois da grande depressão né fazer aquele restart na indústria porque se o governo vai jogar bilhões e bilhões de dólares na indústria armamentista essa indústria armamentista vai contratar milhões de pessoas e vai gerar renda para milhões de pessoas e vai fazer a economia girar né então eles viram a necessidade do mundo por armas então faz o seguinte cara olha meu território quem é que vai que tem condição de nos atacar aqui ninguém virtualmente ninguém tem condição de nos atacar aqui não vai ter bombardeio alemão nem japonês que possa chegar às nossas indústrias então nós somos a única o único parque industrial do mundo fora do alcance de qualquer um então vamos embora beneficiar disso aí aí o Roosevelt cria a lei de empréstimo e arrendamento o Land Lease em março de 41 e o beneficiário o primeiro beneficiário é o Reino Unido o primeiro beneficiário é Londres eles assinam com o Churchill né assinam com o Churchill lá o Roosevelt e o Churchill assinam a parceria zona e aí começa a fluir aí começa a fluir sem parar avião e tanque e jipe e fuzil e escambau né e aí vem junto combustível comida roupa tudo isso por que que esse programa é interessante porque ele previu o seguinte enquanto durar a guerra você não precisa me pagar você me paga depois eu vou te você vai me você vai assinar isso aqui comigo eu vou te empanturrar de equipamento militar e depois você me paga né aí todo mundo pô felicidade máxima em junho de 1940 três meses depois disso aí os alemães invadem a União Soviética quando eles invadem a União Soviética né aí os Estados Unidos começam a pensar meu Deus e agora o que que eu vou fazer a respeito disso né o problema norte-americano era a Alemanha mas vou ajudar os comunistas cara como é que é isso demora demora pra Washington se sintonizar com Moscou né as negociações assim falam nós estamos todos no mesmo barco até essa coisa se acertar demora e aí acontece o seguinte o Lendlase ele tinha sido expandido depois do Reino Unido para a França as forças francesas livres né que são aquelas aquelas forças francesas coloniais ou que tinham escapado pra Inglaterra que estavam sob a autoridade do Charles de Gaulle lá na Inglaterra né então as forças francesas livres foram incluídas no Lendlase a China foi incluída no Lendlase porque a China nacionalista estava em guerra contra o Japão já há quatro anos três países né é em outubro outubro de 1941 quem foi que entrou pro Lendlase a União Soviética Molotov foi lá Washington passa o Lendlase né e quem mais o Brasil você notou uma diferença dos outros quatro pro Brasil os outros quatro estão em guerra é Inglaterra França China e União Soviética estão atolados na guerra o Brasil não o Brasil não é um país em guerra mas o Brasil é o primeiro signatário não beligerante do Lendlase é o primeiro país que embarca no Lendlase sem estar em guerra e aí é um negócio estranho né é porque porque você vai ceder material de guerra importante pra esses outros caras é muito importante pra esses outros caras vai ceder pro Brasil por que você vai ceder pro Brasil porque naquele momento o Brasil estava sendo realmente seduzido era importante manter o Brasil debaixo da asa dos Estados Unidos né então o o o o evento seguinte né com essa com essa assinatura do Lendlase que faz o Dutra sorrir de orelha a orelha né é é o problema da diplomacia e o problema da diplomacia ele começa a ganhar contornos dramáticos nesse último trimestre de 41 porque o Oswaldo Aranha ele vinha é promovendo nos encontros interamericanos a ideia de rompimento de relações diplomáticas gerais com o eixo por parte dos países sul-americanos né e aí essa relação essa decisão ela era sempre sempre é postergada pela Argentina e pelo Chile que eram dois governos que não queriam romper relações diplomáticas com com a Alemanha e era necessário uma unanimidade né pra se ter aquela declaração do continental vamos romper com a Alemanha blá 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 em janeiro de 42 né sendo que em dezembro de 41 ocorre o ataque a Pearl Harbor e aí os Estados Unidos entram em guerra pra valer né contra Alemanha e Japão e Itália parêntese quem é o cara que primeiro manda uma carta de apoio pro Roosevelt depois do do ataque a Pearl Harbor o Vargas se não a primeira é uma das primeiras é o telegrama de apoio entendeu de estou com você estamos juntos nessa e aí é uma é uma é uma manifestação daquela parceria que existia aquela proximidade que existia é o Vargas fazer essa 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 mensagem mandar essa mensagem mês seguinte né já com os Estados Unidos em guerra janeiro de 42 todos os chanceleres americanos se reúnem no Rio de Janeiro conferência do Rio de Janeiro e o Oswaldo Aranha fica a conferência inteira pressionando pela quebra de relações nisso embaixadores é alemão e japonês desesperadamente tentando marcar uma reunião com o o Aranha e o Vargas e o Aranha bloqueando acesso ao Vargas e e não se reunindo com os embaixadores né o Ishi que é o embaixador japonês o Prüfer embaixador alemão e tem um embaixador italiano que inclusive ameaça o Brasil ele ameaça ele fala vocês vão nessa então vocês vão sofrer porque eu você vai ver aí o peso da bota aí o o o que acontece dia 31 de janeiro se não me engano a conferência é encerrada sem uma decisão porque a Argentina põe o pé e fala que não não vou romper relação então não existe uma decisão unânime o que vai existir são decisões individuais de cada país em romper relações no mesmo dia Oswaldo Aranha vai a público e fala o seguinte né a partir deste momento o Brasil rompe relações diplomáticas com as potências do eixo esse discurso do Oswaldo Aranha é um discurso de expulsão do Kurt Priefer e da delegação diplomática alemã do Rio de Janeiro esses caras pegam um avião e vão para a Argentina no dia seguinte e mais quando essa comunicação chega à Alemanha que o Brasil rompeu relações diplomáticas com a Alemanha né e estava no colo dos Estados Unidos já tendo tropas americanas em território brasileiro o que os alemães consideram que é uma ocupação militar brasileira pelos Estados Unidos né no Nordeste esse fato coloca por gentileza Carl Dennis está na lista aí inclusive esse fato ele é bem registrado pelo almirante Carl Dennis que ele até essa época ele era comandante da força de submarinos da marinha de guerra alemã a partir de 1943 ele se torna o comandante da marinha alemã ele mandava nos submarinos até então e o Carl Dennis ele registra no livro dele memórias dos 10 anos 12 dias é uma coisa assim Carl Dennis ele 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 registra esse cara aí ele registra no livro dele livro de memórias dele que em janeiro de 42 o Brasil rompeu relações diplomáticas com a Alemanha isso pouco mudou factualmente nas nossas já deterioradas relações com este país porém o alto comando se sentiu se sentiu liberado se sentiu autorizado a tomar essa declaração como uma medida agressiva contra a Alemanha contra os interesses alemães e já que a gente não tem relação diplomática mais a Alemanha se sentiu no direito de tomar ações contra o Brasil por quê? porque o Brasil não estava simplesmente rompendo relações com a Alemanha o Brasil estava se aliando com os Estados Unidos de uma forma inequívoca vendendo material de guerra vendendo material matéria-prima fundamental para o esforço de guerra norte-americano recebendo tropas americanas em seu território sediando aeronaves e navios norte-americanos que estavam tomando ação ofensiva contra a navegação alemã enfim é com esse evento que iniciam-se os afundamentos dos navios de guerra dos navios brasileiros pelos submarinos alemães ele recebeu uma orientação do ministério de relações exteriores e ele como comandante dos submarinos ele deu ordens aos submarinos para começar a atacar navios de bandeira brasileira caramba ele inclusive disse que os navios brasileiros nessa época já estavam todos pintados de cinza sem signos nacionais a não ser a bandeira e armados inclusive ele fala armados canhões na proa navios comerciais com canhões na proa o que era uma meia-verdade existiam navios com canhões na proa não todos e também navegando em zigue-zague ele fala navegando em zigue-zague porque navegar em zigue-zague significa dificultar a mira de um submarino para regular o torpedo é mais interessante que o navio esteja em linha reta e aí os dois primeiros navios que são afundados navios brasileiros são afundados são afundados no litoral norte-americano nas últimas fases da chamada operação pau-kant-schlag que traduz por operação rufar dos tambores é quando a marinha de guerra alemã ela envia os primeiros submarinos logo depois da declaração de guerra dos Estados Unidos ela envia os primeiros submarinos para a costa dos Estados Unidos para Nova York e o Reinhard Hardegen inclusive falei o nome dele errado no outro podcast é o Hardegen ele é o primeiro submarinista a ver Nova York pelo periscópio ainda toda acesa não tinha blackout ainda estava toda acesa então eles começam afundar navios ali porque a marinha norte-americana está toda desorganizada ainda naqueles primeiros dias não tem um esquema de proteção então eles começam a afundar muitos navios de forma fácil uma vitória barata custo baixo que eles chamam de segunda época feliz segunda época feliz dos submarinos é justamente o primeiro semestre de 42 declaração de guerra norte-americana ainda antes da organização do sistema de comboios eles afundavam muito navio nessa época então esses navios brasileiros foram afundados como parte da operação pau-cantilag lá na costa norte-americana então estava longe do Brasil ou seja ah então os navios brasileiros estavam numa zona de guerra por isso que eles foram afundados é assim que a imprensa o governo toma essas atitudes só que aí um submarino italiano Reggio Sumerdibili Da Vinci ele ele chega perto da costa do nordeste do Brasil e o capitão Gianfranco Gazana Priarodia inclusive é posteriormente condecorado com o cruz do cavaleiro pelos alemães postumamente que ele foi morto em ação ele afunda o primeiro navio brasileiro em águas brasileiras próximas da costa brasileira e esse navio inclusive é o primeiro a ter um altíssimo número de baixas quase a tripulação inteira se não a tripulação inteira não estou lembrando morre quase todo mundo ou todo mundo aí a coisa começa a mudar de figura porque os caras estão vindo aqui agora em maio ocorre um outro evento que é um evento que muita gente considera característico é como se fosse a sina do brasileiro a sina do Brasil é o Brasil que está envolvido então tem que ter coisa desse tipo ocorre em maio ocorre um evento que é que é a aproximação de um submarino italiano italiano novamente qual que era eu não lembro agora qual que era o submarino italiano no nome dele barbárico era barbárico aí o barbárico chega e ele e ele torpedeia o navio brasileiro na costa do Ceará esse navio não afunda comandante Lira o navio ele não afunda ele fica lá adernando lá e tal mas ele não afunda o comandante Lira vai lá e manda um telégrafo para a base aérea de Fortaleza e notifica a presença do submarino tal posição decola de Fortaleza um bombardeiro B-25 da FAB força aérea brasileira que tinha sido criada em dezembro de 41 tinha 4 meses de existência não 6 meses de existência e inclusive comandada por um cara que integrou o esquadrão de caça brasileiro na Itália depois que era o Osvaldo Pamplona capitão Osvaldo Pamplona pilotando esse navio esse bombardeiro de motor B-25 o Pamplona ali na costa do Ceará ele 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 chega ao barbárico ele avista o barbárico o submarino italiano a distância e o comandante do submarino italiano avista o B-25 chegando também e os dois trocam fogo né o Pamplona ele ele lança as bombas dele e essas bombas caem ao lado do submarino e os italianos retornam fogo com o canhão de deck né o canhão do conversa e tenta atingir o avião sem sucesso também o capitão do submarino italiano era o capitão Enzo Grossi nascido onde? onde? aqui ah é? São Paulo a primeira ação de guerra brasileira na segunda guerra mundial foi de um brasileiro contra um brasileiro porra é assim né as coisas estranhas que acontece quando o Brasil se envolve nessas coisas aí então o o primeiro combate brasileiro na segunda guerra mundial se deu de um brasileiro contra um brasileiro Enzo Grossi tinha emigrado pra Itália na juventude e conseguido a cidadania dele lá entrado na marinha e virou comandante de submarino mas nascido em São Paulo o que que resulta essa ação aí? resulta no seguinte o ministro da aeronáutica recém-impossado que é o primeiro ministro da aeronáutica do Brasil Salgado Filho que hoje dá nome ao aeroporto lá de Porto Alegre Salgado Filho Salgado Filho achando que ele é o presidente do Brasil ele chama uma coletiva de imprensa ele diz nessas palavras neste momento aeronaves brasileiras estão atacando ativamente submarinos do eixo em operação nas nossas costas com essa declaração do ministro da aeronáutica do Brasil o que que a Alemanha entende? o Brasil declarou guerra a Alemanha é então a Alemanha entendeu isso lá na Alemanha lá em Berlim eles entendem porra quer dizer que então os caras estão em guerra contra nós e aí os submarinos alemães começam a operar na costa brasileira e com o início do sistema de comboios lá na costa americana começando a funcionar bem já estava começando a ficar mais complicado para afundar os navios e claro a inteligência alemã no Brasil era extremamente bem informada espiões alemães no Brasil funcionavam de uma forma superfata até hoje a gente fica impressionado com a importância das informações que realmente eram passadas para Berlim era muita coisa eles sabiam muito bem qual que era a natureza das exportações brasileiras muito importantes as exportações de borracha e o comando naval alemão decidiu o seguinte é muito mais fácil eu prejudicar o esforço de guerra norte-americano atacando os navios na costa brasileira porque lá não tem sistema de comboio ainda formado e esses navios trafegam solitariamente e eu posso atingir eles individualmente um a um aí que chega no começo de agosto de 1942 chega a costa brasileira o U-507 um submarino tipo 9C oceânico submarino grande então como eu falei o Haroshar ele entra na área de cabotagem e ele ataca diretamente esse navio chamado Baipendi que estava transportando o que se imaginava secretamente um regimento de artilharia do exército brasileiro para o nordeste e justamente esse navio foi atacado à noite ou seja o Haroshar sabia a posição do navio naquele momento o curso dele denotando um vazamento de inteligência muito preocupante e esse navio ele foi afundado com dois torpedos pelo U-507 quando se ataca com dois torpedos era norma na verdade se atacar com dois torpedos mas os dois torpedos ele 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 colapsa o navio muito mais rápido né mas ao mesmo tempo vai um e vai outro em seguida mas aí você tem dois impactos um e dois e quando acontece dois impactos o navio afunda em questão de pouquíssimos minutos com um único furo no casco o navio pode começar a afundar lentamente mas com dois ele afunda muito rápido então isso não dá tempo do pessoal se salvar né nos botes então tinha muito civil muito civil dentro desse navio então cara foram muitas mortes criança mulher enfim logo depois ele afundou um segundo navio um terceiro na noite seguinte ele foi pro norte do estado da Bahia afundou mais dois né e ele concluiu a ação no dia 15 nos dias entre os dias 16 e 18 de agosto de 42 o Haroshak depois ele se se afastou da costa brasileira o que aconteceu nos dias seguintes os corpos dessas pessoas que estavam a bordo desses navios foram parar nas praias do Sergipe e esses corpos de crianças de mulheres de idosos de homens tudo isso foram fotografados pela imprensa local e essas fotos foram levadas para os grandes jornais brasileiros no Rio de Janeiro e São Paulo e isso foi publicado e isso revoltou a população né deixou todo mundo muito irado com a situação no total foram 600 pessoas que morreram nesses dois dias né e essa é a causa final esse é o catalisador que leva o governo brasileiro a declarar guerra à Alemanha no dia 22 de agosto então quatro dias depois o Vargas anuncia a declaração de guerra do Brasil contra a Alemanha então aí factualmente o Brasil está em guerra e aí a situação realmente começa a se transformar para o futuro envolvimento direto do Brasil na guerra então você tem aí o você tem aí as negociações em Washington que começam a acontecer na forma das comissões mistas em Brasil em Washington para definir qual que é o formato da colaboração brasileira para o esforço de guerra e lá em Washington está o general Estevam Leitão de Carvalho ele é o cara que a partir desse momento começa a chefiar as negociações o que vai acontecer o que o Brasil vai trabalhar aqui para fazer para o esforço de guerra e inicialmente a ideia que se tem é que o Brasil tem que se preocupar com sua própria integridade territorial porque em agosto de 1942 é o ápice da ofensiva do eixo no norte da África lá no Egito eles chegam a El Alamein e El Alamein é essencialmente a última posição defensiva antes do Cairo se El Alamein cai esse cara aí é o Leitão de Carvalho era o representante brasileiro lá em Washington então El Alamein cai o Cairo é a próxima vítima e os alemães podem digamos dominar o norte da África mas aí os britânicos resistem ao Alamein e eventualmente fazem uma contra-ofensiva que expulsa os alemães do Egito ao mesmo tempo em novembro dia 8 de novembro os americanos desembarcam no Marrocos aí se você puder voltar pro mapa lá aquele mapa no Marrocos os alemães desembarcam lá no Marrocos na Argélia e ele ali ó Marrocos e Argélia os americanos desembarcam ali e com esse desembarque essencialmente cessa a ameaça alemã ao Brasil cessa você fecha a porta lá fecha a porta lá e aí não tem mais essa ameaça ninguém considera mais que possa haver e em maio de 43 os alemães eram bem abusados os caras iam longe tipo os caras lutando contra o mundo inteiro contra o mundo inteiro eventualmente acabou se tornando isso e aí em maio de 43 os últimos contingentes alemães se rendem ali em Tunis capital da Tunísia e acaba a guerra no norte da África bom quando acaba a guerra no norte da África na verdade já desde o começo de 43 quando o perigo de invasão ao território brasileiro é eliminado começam as discussões lá no Rio de Janeiro para o envio de uma tropa de combate brasileira ao teatro de operações europeu uma tropa expedicionária uma expedição militar uma tropa expedicionária uma tropa expedicionária é diferente uma tropa expedicionária é uma tropa que é constituída para combater no exterior não vai combater no local no exterior então é uma expedição militar então essa tropa expedicionária então começa a ganhar os primeiros contornos ali no começo de 40 e no começo de 43 e só que todo o esforço de guerra norte-americano ele está centrado na filosofia de um oficial extremamente capaz que é o general George Marshall e o Marshall é o cara que molda o exército a visão dele a imagem e semelhança dele e essa imagem e semelhança dele leva a nomeação de um cara chamado Leslie McNair o general Leslie McNair para o comando de forças terrestres e o Leslie McNair é um é um fanático por regras ele é um fanático por normas e padronizações então ele é o cara que constitui né um dos esforços de guerra mais padronizados e mais eficazes da história né e dentro da guerra que o McNair divisa a uniformidade de tropa é essencial para se chegar à vitória mais cedo traduzindo para o português de novo significa que os Estados Unidos não estão muito afim de receber uma uma tropa estrangeira que eles não têm controle que eles não treinaram que eles não sabem a capacidade atrapalhar atrapalhar atrasar só me dá o que eu quero e aí existe uma uma existe uma um ânimo bastante frio assim com a possibilidade de emprego de tropa brasileira né e aí o Dutra inclusive ele ele sugere a criação de um corpo de exército brasileiro expedicionário brasileiro corpo de exército expedicionário brasileiro corpo de exército são três divisões de infantaria né a divisão é o nível mais baixo da chamada grande unidade independente né que ela pode ela pode se autorregular se manter sozinha né no teatro de operações é a divisão né então divisão cerca de quinze mil soldados na época padrão norte-americano quinze mil soldados então o Dutra diz o seguinte eu quero um corpo de exército expedicionário brasileiro e o Dutra ainda fala dessas três divisões uma delas eu quero que seja blindada uma divisão de tanques aí os caras iam watch pra pé meu Deus do céu é uma divisão de tanque cara eu não vou te dar uma divisão de tanque né os caras achavam que era um grande desperdício né esse material todo uma tropa que nunca tinha sido provada em combate que nunca tinha sido treinada dentro do modelo norte-americano enfim e aí essas coisas não conseguem ser aprovadas até que rola um golpe militar parece que na Bolívia e esse golpe militar na Bolívia derruba o governo e eu sei que o pessoal que derrubou o governo tinha muita influência dos alemães né aí os Estados Unidos de novo até agora tá dando trabalho lá na América do Sul e por conta dessa janela aí o Dutra vai lá nos Estados Unidos em agosto de 43 exato um ano depois da declaração de guerra e o Dutra a presença do Dutra lá na reunião com a comissão norte-americana lá a comissão finalmente aprova o envio de uma tropa expedicionária brasileira para o teatro de operações na Europa com a presença do Dutra e aí é inicialmente aprovada a ideia do Dutra do corpo de exército expedicionário de três divisões de infantaria a ideia da divisão blindada não foi não foi efetivada muito embora os americanos mandaram 50 tanques para cá no comecinho de 44 como um presente um afago para o para o Dutra 50 tanques Sherman que transforma o Brasil na potência blindada na América do Sul ninguém tem nada a gente tem 50 nós temos esses 50 dos tanques médios que eram considerados os tanques pesados da época e uns 400 tanques leves que o Brasil já tinha fornecido pelos Estados Unidos então realmente a maior força blindada do continente era essa aí em setembro o Dutra volta para cá e assina a lei que cria a Força Expedicionária Brasileira no dia 9 de setembro de 43 ele cria a Força Expedicionária Brasileira e aí ele acha no comandante da segunda região militar aqui em São Paulo o cara que vai comandar essa primeira divisão de infantaria expedicionária a primeira das três ele nomeia o general João Batista Mascarenhas de Moraes que era na época comandante militar de São Paulo aqui na região militar de São Paulo então o general Mascarenhas de Moraes ele recebe essa incumbência de criar como eu falei lá no começo o Dutra não pegou uma divisão pronta que estava lá no Nordeste ele decidiu criar uma divisão com contingentes do Sudeste então uma divisão de infantaria no padrão norte-americano ela tem três regimentos de infantaria que são digamos esses 15 mil homens seriam 5 mil homens uma conta de padaria 5 mil homens para cada regimento e aí esses esses três esse cara aí esse é o comandante da divisão brasileira o general Mascarenhas de Moraes tinha um pouco mais do que um metro e meio de altura bem pequenininho e já tinha mais de 60 anos também de idade ele era o segundo o segundo militar mais idoso na Europa nos anos finais da guerra ele só perdia para o Marechal Gert von Hunstead que era alemão que era mais velho que ele mas ele 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 era o segundo mais velho né então o o o Marechal Mascarenhas de Moraes na época general de divisão ele recebe uma pilha de papel que veio dos Estados Unidos que é são os manuais são as normativas para se formar uma divisão de infantaria no padrão norte-americano que são muito diferentes das normativas para se trabalhar no exército brasileiro né principalmente a questão de saúde como assim o padrão de saúde exigido pelas bancas médicas norte-americanas era extremamente mais exigente do que das bancas médicas brasileiras o exército brasileiro na época tinha cara sem dente pé 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 chato né eu tenho pé pé chato pé chato por isso que não me deixaram entrar graças a Deus você olha as fotos dos caras os caras sem dente mesmo assim um enfim é normas físicas por exemplo problemas físicos não era um impedimento sabe um cara extremamente grande que entrou para as forças armadas quando uma inspeção médica hoje nem de longe deixaria ele entrar Castelo Branco Humberto de Alencar Castelo Branco Castelo Branco não tinha pescoço como assim não tinha pescoço olha aí vê se acha a foto do Castelo tipo o Gru sei do malvado favorito o Castelo Branco era o Gru o ombro colado na cabeça ele não entraria ele tem um problema de formação de colunas entendeu então o Castelo Branco era tenente coronel na época oficial brilhante diga-se de passagem muito inteligente olha aí o Castelo não tinha pescoço então isso aí na época que ele foi o presidente o pessoal zoa que eu não tenho pescoço olha isso daí então então o Castelo era oficial do exército né então inclusive o a formação da FEB né ela se dá de uma forma muito acelerada porque o Mascarenhas tem que traduzir aqueles manuais todos e aí ele percebe que os três regimentos que foram escolhidos pelo Dutra não são nem de longe adequados ao que os norte-americanos estão esperando ah é nem de longe assim era uma tropa que eles principalmente de Minas Gerais cara porque o de São João del Rei porque o Dutra escolheu o de São João del Rei esse cara com pão de queijo onde a gente vai lutar aí qual que é qual que é o inimigo é um dos tal doce de leite tem que matar não matar não mas aí o o coronel que deu o miro de Andrade que era o comandante do Onze lá em São João del Rei inclusive olhou aquela ordem de mobilização por que eu eu tenho uma das piores cara isso vem de uma preferência pessoal do Dutra porque ele tinha comandado o Onze Regimento de Infantaria de São João del Rei durante a Revolução Constitucionalista de Trinta e Dois ele tinha comandado aí já ah vou botar essa aqui de São Paulo ele escolheu o Regimento de Caçapava o sexto Regimento de Infantaria e lá do Rio de Janeiro o primeiro Regimento de Infantaria da Vila Militar que pô é uma escolha óbvia aí o Mascarenhas ficou bobo com o baixo padrão do Onze lá em São João del Rei e aí o seguinte ele começou a mobilizar o Brasil inteiro o Sudeste primeiro o Sudeste inteiro pra conseguir esses soldados com essa ficha de saúde que se enquadrasse nos padrões por isso que o Regimento Paulista ele é composto de soldados do Estado de São Paulo inteiro porque você puxa gente do Estado de São Paulo inteiro pra poder compor os quadros do do 6º Regimento de Caçapava a mesma coisa em Minas Gerais tem gente do Estado de Minas Gerais inteiro inclusive lá do Norte do Estado em Januária que não tinha nem acesso por estrada ainda era acesso pelo Rio São Francisco um soldado que eu conheci o cara passou 19 dias pra chegar no Rio de Janeiro depois que ele recebeu a comunicação porque ele era de Januária tinha que pegar o barco pelo São Francisco descer até tal ponto depois pegar uma ferrovia baldear 19 dias pra se apresentar por quê? porque a ficha de saúde do cara era boa entende? então é é um outro contraponto a uma história bastante popular da FEB que diz que os brasileiros mandassem pra Europa eram todos mortos de fome pobres diabos coitados magrelos não era fisicamente o que tinha de melhor nossa era fisicamente o que tinha de melhor no Brasil era esse pessoal que foi pra FEB que integrou e você percebe que assim muitas coisas ainda passaram batido aquela foto famosa da cobra tá fumando é olha os dentes lá do do Francisco de Paula lá pois acha essa foto por favor ou seja aquele cara não devia estar ali mas você vê pelo porte físico dele que ele é fortão ele é ele é ele é musculoso é um cara atlético e tal e essas coisas acabaram tipo médico tá bom vai é então passa passa aí é essas coisas aconteceram pra formar a divisão e a divisão ela foi transportada pro Rio de Janeiro no começo de 44 pra Vila Militar né e lá ela começou a treinar junta os americanos prometeram material de guerra pra treinar material de guerra atualizado porque muito do armamento brasileiro era armamento alemão particularmente o fuzil né o fuzil Mauser era um fuzil alemão e lá na Itália claro que eles não iam usar fuzil alemão vai usar um fuzil norte-americano olha aí olha lá a sorrisão dele aí ó você vê que é um cara você vê que é um cara que tá fitness né mas o sorriso dele é aquele sorriso e a cobra a cobra tá fumando a cobra tá fumando né qual que é o lance é porque é o seguinte quando o Brasil disse né o governo publicou no jornal o Brasil enviará tropa para combate na Itália aí o pessoal recebeu a notícia que porra nenhuma aí começaram a falar é um ditado né nem que a vaca tussa ah é mesmo é só se a cobra fumar só se a cobra fumar é mais fácil a cobra fumar do Brasil entra na guerra é aí a cobra tá fumando meu irmão justamente aí os caras que estavam lá na Itália entraram em combate isso aí foi tirado na primeira semana de combate da FEB né alguns dias depois do primeiro tiro da artilharia aí então chegou a imprensa lá o cara falou quer saber é a cobra tá fumando então o mas era um ditado popular na época o pessoal alugava mesmo falando que nem não vai dar certo e aí primeiro semestre de 44 eles estão todos reunidos lá no Rio de Janeiro na Vila Militar o treinamento deles lá é basicamente físico porque nenhuma das promessas norte-americanas de envio de material de guerra foi cumprida né existia assim demonstração chegou uma caixa de fuzil chegou uma caixa disso vocês podem olhar assim um de cada vez mas não dá pra treinar todo mundo entendeu aí assim pode ser um descompromisso com os termos pré-estabelecidos pode mas por outro lado o primeiro semestre de 44 ele estava provavelmente atingiu o ápice da demanda de material de guerra para os Estados Unidos tanto que o exército norte-americano ele culmina em 44 não em 45 culmina número de pessoas em 44 porque ninguém estava sabendo né ninguém estava sabendo de nada mas estava sendo planejada a invasão da Normandia na Europa concomitantemente estava sendo planejada a invasão das Marianas lá no Pacífico as duas invasões mais importantes do ano de 1944 iriam ocorrer no mesmo mês de junho de 1944 a invasão da Normandia obviamente ia levar os aliados de volta ao solo europeu e iniciar a ofensiva final contra a Alemanha a invasão das Marianas lá no Pacífico ia propiciar a abertura da base para os bombardeiros estratégicos norte-americanos atacarem o Japão que não tinha recebido bomba nenhuma desde o começo da guerra então é um negócio extremamente importante em duas metades opostas do mundo duas frentes um esforço logístico nunca tinha sido feito nessa amplitude antes nesse tamanho e aí as coisas não estavam assim fáceis vamos dizer assim sobrando para se mandar equipamento para o Brasil lá enfim nem transporte tinha nem navio de transporte tinha para você ter ideia a divisão foi declarada operacional em abril fez um desfile no Rio de Janeiro e foi declarada operacional pronta para embarque em abril se não me engano dia 20 e pouco de abril e aí a partir dessa data os caras estavam esperando o envio do navio de transporte essencialmente isso ficavam lá esperando ordens como a invasão da Normandia ocorreu no dia 6 de junho e a invasão das marianas lá no Pacífico ocorreu no dia 22 depois do calor assim da preocupação toda com a invasão da Normandia no começo do mês de junho eles perceberam que eles tinham se estabelecido lá aí alguns dias depois da invasão da Normandia foi recebida a notificação de que um navio de guerra um navio de transporte estava sendo enviado para o Rio de Janeiro um navio de transporte o SS General Mann foi enviado para o Rio de Janeiro que tinha uma capacidade média de 5 mil homens ou seja não é o suficiente para transportar divisão é o suficiente para transportar um regimento e aí o Mascarenha de Moraes tem que fazer a escolha de um dos três regimentos o carioca o paulista ou o mineiro para poder mandar ele descartou o mineiro inicialmente porque o comandante do regimento mineiro não tinha estágio nos Estados Unidos não falava inglês de forma alguma então mandar esse cara de primeira não seria interessante ficou entre o regimento paulista e o carioca o comandante do regimento carioca entenda como quiser era considerado falador demais conversador e era o não vou falar o nome do cara agora porque eu não estou lembrado assim certinho mas a personalidade do comandante o coronel Segadas Viana que era o comandante do regimento de Caçapava era tido como escontida um cara que conversa menos do que o carioca lá e aí por conta disso ele foi escolhido para ser o primeiro a embarcar para a Europa e literalmente na escura porque eles fizeram um treinamento como eles sempre faziam um treinamento de embarque nas composições ferroviárias era sempre feito assim o regimento inteiro vai embarcar num trem vai fazer um percurso e vai fazer e vai voltar para a vila militar e desembarcar todo mundo pronto com o material todo para treinar o movimento todo nesse dia as três composições chegaram na vila militar o sexto regimento entrou em uma das composições as outras duas também todas as janelas do trem pregadas com tábua porque os caras não podiam ver para onde estavam indo e ninguém devia ver que eles também eram um trem carregado soldado ninguém devia ver porque existia uma preocupação muito grande com o espião alemão e justificada justificada então esse trem do sexto regimento foi desviado para o porto do rio de janeiro enquanto os outros dois voltaram para a vila militar e aí esse trem parou ali no porto do rio de janeiro na noite do dia 31 de junho 30 de junho tem 31 de junho 30 de junho e os caras souberam que iam para a Europa na hora que pisaram fora do trem caramba já sobe aí sobe aí que nós estamos partindo tempo para escrever carta para a família zero para despedir não zero manda o whatsapp não deu manda o whatsapp nada nem o sinal de fumaça e o pompo correio também não podia então os caras saíram do trem e embarcaram no navio aí tem as fotos deles à noite eles estavam com o uniforme e os pertences pessoais não tinha arma não tinha nada porque eles iam receber tudo isso lá e aí eles embarcaram no navio à noite começou o embarque no navio à noite e aí tudo cercado o porto inteirinho foi cercado pelo exército ninguém podia chegar perto do porto e aí o Vargas foi lá e o Vargas fez um discurso pelo sistema de som do navio falando dos caras a importância do que eles estavam fazendo boa sorte vocês aí tamo junto e aí o navio partiu no dia 2 de julho para a Itália esse navio partiu com o maior segredo possível mas mesmo assim o navio foi reportado para a inteligência alemã porque ele chegou ao estreito de Gibraltar e entrou no Mediterrâneo e no meio desse trânsito do Mediterrâneo até Nápoles mais ou menos na metade do caminho mesmo o navio recebeu um alerta de bombardeio bombardeio porque bombardeiros alemães que estavam no norte da Itália haviam decolado para atacar o navio de tropa brasileiro para digamos assim acabar com o moral do Brasil logo de cara no primeiro navio de transporte de tropa deles para não ocorrer mais transporte vão afundar o primeiro navio que aí eles não mandam mais nada só que aí quando esses aviões foram detectados todos os meios de caça isso aí é relatado no livro do Lima Brainer o chefe de Estado Mário da Fé todos os meios de caça todos os aviões interceptadores que estavam naquele momento baseados na Itália na Sardenha e na Sicília decolaram para interceptar essa formação alemã e provavelmente debandaram ela derrubando boa parte fato é essa formação nunca chegou ao navio eles desembarcaram em Nápoles saíram lá fizeram aquele desfile lá com o uniforme em Nápoles a Feb marchando em Nápoles você vai ver o que eu estou falando o uniforme brasileiro da época que não é esse o uniforme brasileiro da época o uniforme de passeio era muito parecido com o uniforme alemão ele era ele era abotoado até em cima aqui com aquela gola até preso até em cima e como os brasileiros estavam marchando todos muito rígidos em fila em uma formação bem próxima eles foram entendidos como prisioneiros de guerra alemães por alguns populares ali em Nápoles inclusive os caras aí ó essa foto aqui os caras foram xingados foram apedrejados nossa porque o uniforme era parecido eles estavam marchando muito juntinhos sem arma aí começou a tacar a pedra nos caras os caras taca não porra para com essa porra vem te ajudar a gente veio ajudar maldito morro de fome vai corinthia pega a pedra e toca na cabeça também porra moleque toma aí aí provavelmente aconteceu então a partir daí a FEB ela abandona o uso desse uniforme na Itália e passa a utilizar basicamente aquele outro uniforme que é o B que o artilheiro lá estava usando e o uniforme o uniforme dos oficiais o casaco ele é criado um novo tipo de uniforme com o corte norte-americano um corte parecido com os Estados Unidos para uso desses oficiais lá na Itália e os praças utilizavam esse uniforme basicamente quase o tempo inteiro e aí só que se se percebeu uma coisa o material do uniforme brasileiro não era adequado ao clima da Europa ele não seguraria o inverno da Europa e aí por isso o uniforme brasileiro teve que ser complementado com peças do uniforme norte-americano tem algumas ilustrações coloridas da FEB soldado da FEB tenta eu colocar FEB Osprey que é uma editora inglesa que eles publicaram um livro em inglês e eles tem essas ilustrações coloridas bem legais de soldados da FEB inclusive colorizaram essa imagem que eu vou mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer particularmente uma jaqueta chamada jaqueta M41 que tinha um forro de lã bem denso essa jaqueta foi utilizada pelos brasileiros essa é a capa tem outras ilustrações esse aqui é o uniforme que foi abandonado porque ele é parecido com o alemão o de caça está vendo um soldado brasileiro já no final da guerra mas com o uniforme de verão manga puxada ali é um piloto brasileiro do esquadrão de caça brasileiro mas tem umas outras pranchas coloridas iguais a essas iguais não parecidas estão no mesmo livro que eu acho mais interessante as ilustrações que sempre tem três soldados nessas pranchas essa aí essa é legal essa é legal mas ainda não é que eu queria mostrar essa aí é do uniforme que eles utilizavam lá mas é o uniforme de verão ainda tem um casaco aqui que é um casaco de verão tenta achar um cara tá com tipo um detetor de metal aquele detetor de metal que é um detetor de mina o cara tá com um desses aí e aí eles passaram a utilizar esse material complementar norte-americano notadamente essa jaqueta de lã essa jaqueta que você tá vendo aqui ó tá essa jaqueta uma bazuca né essa jaqueta que você tá vendo na direita a direita aqui aquele ali já é um uniforme feito a guisa do norte-americano com corte norte-americano que você tá vendo sobretudo aqui também norte-americano que o cara tá vestindo uma bala clava aqui pra poder se proteger do frio mesmo e o capacete é o capacete norte-americano o capacete de aço que eu te presentei daquela vez com liner interior dele mas é o capacete de aço que tá aí redondinho norte-americano ah porque o Brasil o capacete brasileiro era ruim sim era porque era um capacete de vime na época nem era de aço ainda esse aí foi o primeiro capacete de aço formal do exército brasileiro mas o capacete tem basicamente duas funções pro soldado né proteger de tiro e identificar o soldado ah sim porque a primeira coisa que você olha o capacete do cara você olha a primeira coisa que você vê é a identificação dele pelo capacete o capacete alemão é mais quadrado distintivamente mais quadrado então você percebe o cara é alemão esse capacete redondo é um capacete norte-americano e pelo fato dos caras falarem português numa frente de batalha em que a maioria fala inglês então é bem legal que você seja identificado logo de cara como soldado senão toma tiro até explicar até explicar então é bom que todo mundo usa é a mesma cabecinha redonda ali na linha de frente então não teve nem disputa usar esse uniforme não essas peças de uniforme você está vendo que a calça é brasileira o sapato é brasileiro o blusão que ele está vestindo por baixo é brasileiro mas a jaqueta que tem um forro de lã bem denso para aguentar a neve é norte-americano o sobretudo que é mais denso ainda é norte-americano e o capacete é norte-americano também essa bota que esse cara também está usando os dois aqui estão usando são botas norte-americanas só esse sapatinho preto aqui que é brasileiro é claro que as armas também são norte-americanas a granada o rojão o nosso rojão a bazuca a bazuca e o fuzil browning o fuzil automático browning o B.A.R. Browning Automatic Rifle que era uma arma de apoio às patrulhas cada patrulha tinha uma dessas também é norte-americano todo armamento é norte-americano você vê ali o capitão Airosa que é o do meio inclusive usando uma bolsa escrito US Army porque são são petrechos complementares que foram usados para compor o uniforme brasileiro na Itália curiosamente curiosamente no braço se tiver como ampliar o braço do cara do meio o braço dele tem uma insígnia verdinha está vendo é chamada de coração do Brasil é um coração como se fosse não coração imperfeito não mas é como se fosse uma imagem em forma de coração escrito Brasil de branco eles saíram do Brasil com essa insígnia no braço identificando os caras Brasil só que era uma insígnia assim um tanto insossa não tem muita coisa Brasil não representava muito o espírito da tropa não aí lá na Itália os caras tiveram a ideia de fazer a contra zoeira vamos vamos foder os caras vamos vamos botar uma cobra fumando no braço aí o Mascarinhas falou põe essa cobra fumando aí o cara desenhou lá a cobra fumando o Disney inclusive fez uma cobra fumando é do Disney é do Disney e aí o Disney criou uma cobra fumando os caras desenharam essa cobrinha aí e botou Brasil em cima com as cores nacionais verde e amarelo cercado pelo vermelho que é a guerra então criaram essa essa insígnia da cobra fumando tem aí tem aí a cobra fumando essa é da tosca que é considerada hoje mas foi o Disney que fez não essa aí não o Disney fez se você colocar cobra fumando Disney você vai achar qual que é é uma com dois dois revólveres assim é é é considerada até hoje uma das insígnias mais espirituosas da segunda guerra mundial essa é do Disney essa é o Disney tem a assinatura dele embaixo essa que o Disney desenhou então o na época né essa insígnia aí ela foi ela foi como eles estavam em batalha já ela foi aprovada pelo comando da FEB e aí os caras imprimiram ali umas referências né uns papelzinhos referência pros soldados saberem qual que era a nova insígnia e os soldados pegavam esse papelzinho e levavam no vilarejo onde eles estavam sempre movia pra frente né sempre tinha uma pessoa uma mulher uma costureira que tava morta de fome querendo fazer alguma coisa pra ganhar alguma comida né e a mulher fazia costurava ali manualmente mesmo as insígnias você consegue achar foto disso as insígnias da cobra fumando insígnia da cobra artesanais é uma coisa assim você vai achar você vai ver que é feito artesanalmente porque elas não as insígnias que foram utilizadas durante a guerra não eram padronizadas cada um tinha uma cada um tinha uma porque era uma costureira que fazia outra costureira que fazia então elas não ficavam uniformizadas e elas tem um valor muito alto hoje como item de colecionador fora do Brasil porque elas são únicas então a tropa passou a ser identificada mesmo com a cobra a partir de janeiro de 45 e aí cara eles entram em combate eles entram em combate não essa é moderna isso é feito na máquina você vai achar nesse formato mesmo aí você vai achar nesse formato da insígnia anterior que a gente tinha mostrado mas feito de linha mesmo feito bem tosquinho bem tosquinho aí não essa ainda é na máquina essa é na máquina tá bonitona descolorado e tal se não achar não tem problema depois a gente insere mas o a tropa brasileira entrou em combate em setembro de 45 numa área que foi eu acho que essa aí pode ser essa aí pode ser uma delas tá meio tortinho ali tá com cara de ser então pode ser uma delas aí aí eles entraram em combate em setembro de 45 lá no norte da Itália na chamada linha gótica né que corta a Itália os montes apenninos cortam a Itália de noroeste a sudeste né os montes apenninos se você puder também colocar uma foto dos montes apenninos ou o mapa de relevo da Itália também vai ser muito útil então nessa posição cara é uma posição de montanha e aí a gente tem que esclarecer muito bem isso aí porque fica muito pouco claro né pro brasileiro ele ele entender errado como que o esforço de guerra se deu Monte Castelo o que Monte Castelo é uma montanhazinha não sei o que o Brasil fez alguma coisa de importância fez e na verdade fez uma coisa de muita importância pro teatro de operações onde estava inserido as críticas das pessoas geralmente se pautam assim por que que o Brasil não conquistou Berlim então né deveria ter conquistado Berlim a FEB deveria ter conquistado Berlim um mapa um mapa ao invés aí esses são os apenas mas um mapa a FEB deveria ter conquistado Berlim na cabeça dos caras você sabe o tamanho do contingente soviético que conquistou Berlim cara era coisa de quatro exércitos nós estamos falando de uma divisão três divisões são um corpo de exército dois ou três corpos de exército são um exército e aí você tem grupos de exército são três grupos de exército russos que conquistaram Berlim entendeu as baixas soviéticas pra conquistar Berlim foram de cem mil cem mil cem mil caras que morreram pra conquistar Berlim entendeu então é um esforço completamente dispar do tamanho do esforço que o Brasil fez né pra colocar essa divisão lá na Itália e uma divisão de infantaria não toma uma cidade uma divisão de infantaria ela tem um objetivo muito mais reduzido em campo porque ela não trabalha sozinha ela trabalha num nível maior de corpo de exército e por aí vai então o Brasil colaborou e eu não tô exagerando colaborou de maneira muito adequada ao que se esperava do escopo de uma divisão de infantaria não foi uma divisão ruim muito pelo contrário ela tem um histórico muito parecido com aquela jornada do herói né porque eles começam totalmente desacreditados ninguém punha fé né no soldado brasileiro e realmente os caras chegam lá verde igual uma goiaba no pé sem saber nada mas depois dessa adequação do primeiro período de adequação eles realmente se tornam especialistas naquilo eles se tornam afeitos ao ambiente de guerra naquele inverno de 44 pra 45 e eles chegam a 1945 como outra força né existe essa divisão entre o uso das insígnias né a insígnia do coração do Brasil em 44 e da cobra em 45 e é meio como se fosse duas febes mesmo são duas febes existe uma febe que entra em combate em setembro de 44 ainda inexperiente tateando cometendo erros óbvios né mas conseguindo também vitórias importantes e no inverno no qual o fronte se paralisa não tem operação ofensiva no inverno né porque enfim a aviação não pode dar apoio os alemães estão muito bem posicionados em cima das montanhas ali nos apeninos setentrionais né então você nesse momento as únicas ações militares que ocorrem são as patrulhas patrulha é quando você manda um contingente ali de uns 20 soldados fazer uma incursão na linha de frente na terra de ninguém até atingir a linha alemã a retaguarda alemã e fazer um reconhecimento ou entrar em combate direto com a linha alemã pra saber onde a linha alemã tá e qual que é a força dela é nessa fase de patrulha que a FEB se torna uma força profissional em combate e quando o inverno ele vai se desfazendo no final de fevereiro que é justamente quando a FEB toma a posição de Monte Castelo é que ela se torna assim na prática uma força de combate profissional à altura de qualquer outra das divisões americanas que estavam ao lado dela e isso a gente vê estatisticamente falando mesmo o número de baixas o número de prisioneiros tomados o número de cidades libertadas o número de material de guerra destruído barra capturado tudo isso está pau a pau com as outras divisões que estavam ao lado da FEB outro indicativo importante a FEB ficou em combate durante 239 dias seguidos sem descanso porra 239 dias no cúmputo geral de todas as divisões norte-americanas da segunda guerra mundial a FEB está entre as 12 e ficaram mais tempo em combate ininterrupto entre as 12 então você percebe que não é um negócio não foi pouco não foi pouco e tem outros fatores a FEB por exemplo ela foi equipada com um fuzil que era um fuzil a gente chama de fuzil de ferrolho para quem entende um pouquinho de arma de fogo o fuzil de ferrolho é aquele que você levanta o ferrolho abre aí a munição gasta ela é expulsa e aí você empurra uma nova munição e trava ela o ferrolho ele funciona manualmente então cada tiro é um tiro manual os norte-americanos tinham desenvolvido um fuzil chamado fuzil Garam que era semi-automático lá no Band of Brothers por exemplo você vê muito disso os caras colocam um clipe de 8 munições assim eles colocam um clipe dentro da munição dentro da arma e arma uma única vez e ela faz 8 tiros em seguida no final ela faz que é a base do clipe sendo esjetada faz aquele barulhinho inclusive os alemães usavam esse barulhinho para poder para poder atirar saber quando agora está sem aí os americanos aprenderam batendo o negócio no capaceiro está enganado aparece e toma o tiro então o brasileiro não foi equipado com esse tipo de armamento de alta eficácia desde o começo inclusive a grande parte dos um em cada cinco soldados brasileiros terminou a guerra com um Garam na mão com um semi-automático na mão maioria imensa maioria desses Garam foram conseguidos através de o que o capitão Souza chama de auto-rearmamento achou um cara morto com o fuzil do lado pega o fuzil o cara está dormindo pega o fuzil então não tem pudor nenhum o cara vai conseguir outro ele vai conseguir outro fuzil e isso aqui é muito importante para eles então eles precisaram literalmente furtavam o fuzil ou pegavam o fuzil a pilha de gente morta igual que aconteceu pós a tomada de Monte Castelo Monte Castelo em si é uma história extremamente ampla que se eu começar aqui a gente pega mais duas horas só para isso mas é uma posição extremamente importante para o avanço do quinto exército inteiro naquela área onde estava posicionada no norte dos apeninos e Monte Castelo era um montezinho até baixo mas ele era um ponto de observação da artilharia norte não ponto de observação da artilharia alemã ou seja tinha um soldado alemão em cima do Monte Castelo que conseguia ver a estrada chamada Estrada 64 e a Estrada 64 ela corta os apeninos de Pistoia até Bolonha ela desemboca no vale do rio Pó que você está vendo aquela região cortada pelo rio grande ali o rio Pó que é plana então desembocando ali eles digamos assim colocariam os alemães em cheque final então os alemães tinham que se ater a montanha o máximo possível e controlar o trânsito na Estrada 64 ou seja a partir do ponto que o americano coloca um carro na estrada o alemão lá em cima vê esse carro e chama a artilharia para poder para poder martelar esse carro então eles não podiam usar a estrada se o Monte Castelo continuasse na mão dos alemães tinha que tomar primeiro o Monte Castelo tinha que tomar o Monte Castelo para poder usar a estrada só que o Monte Castelo as primeiras tentativas foram frustradas porque o próprio Monte Castelo ele tem apoio das montanhas atrás dele onde estão localizadas as tais das peças de artilharia então um avanço contra o Monte Castelo significa chamar também a artilharia inteirinha para poder martelar quem é que estava avançando contra o Monte Castelo então no final das contas em fevereiro teve que ser feito um avanço conjugado com as montanhas atrás tomando as montanhas atrás e tomando o Monte Castelo e aí sim ele foi finalmente conquistado e aí a FEB segue até o final da guerra conquistando liberando outras regiões inclusive a famosa cidade de Montese que era o último grande bastião dos alemães em cima das montanhas então eles se apegaram à mesma cidade e chamaram o que no dia 14 de abril foi o maior bombardeio de artilharia de todo o fronte contra o avanço brasileiro na cidade então foi muito intenso o bombardeio cortou linha de comunicação deixou pelotão sem comunicação boa parte do dia alguns caras estão vivos ainda o coronel Nestor lá em Brasília é um desses caras pouquíssimos caras e resultou na captura da cidade no final do dia e nos três dias seguintes houve uma limpeza na região inteira dos alemães a partir desse ponto com o Montese caído os caras caíram no vale e quando eles caíram no vale terreno aberto eles ficaram sujeitos à ação da aviação aliada norte-americana e brasileira também porque o Brasil tinha enviado um grupo de caça lá para a Itália o primeiro grupo de aviação de caça o famoso Sentapua que utilizava aviões norte-americanos os Thunderbolts aviões muito possantes quatro metralhadoras poder ofensivo magnífico e fizeram uma campanha de apoio ao avanço em solo muito importante também tanto que o grupo de aviação de caça ele foi condecorado com a Presidential Unit Citation que é uma condecoração pessoal do presidente dos Estados Unidos uma comenda pessoal do presidente dos Estados Unidos a uma unidade de combate ela é coletiva todo mundo da unidade recebe a medalha então essa medalha à época ela não era otorgada a estrangeiros facilmente somente dois esquadrões dois esquadrões de combate australianos receberam essa comenda na Segunda Guerra Mundial a recomendação para essa comenda ser feita ao esquadrão brasileiro pelo alto número de material de guerra destruído pelos pilotos brasileiros foi feita no final da guerra e esse processo ele ficou pela metade por quê? lá em Washington na Casa Branca ficou pela metade alguma razão que não se parou lá no meio por alguma razão não foi para frente e aí nos anos 70 foi feita uma revisão lá descobriram o processo na metade e concluíram o processo concluíram o processo tanto que o Reagan assinou e aí em 86 a medalha foi entregue as medalhas foram entregues para os veteranos ou seja pela Segunda Guerra Mundial três unidades aéreas estrangeiras foram outorgadas com essa comenda duas australianas e uma brasileira porra sem tapu tem um quadrinho que fizeram do Celso Menezes conheço ele jambox jambox é o código é a palavra código na rádio era é designava os aviões brasileiros ah é jambox jambox uma cor jambox yellow blue green red eram as quatro esquadrilhas brasileiras era designada pelos nomes jambox jambox é um chicote sul-africano lá feito de couro de não sei o que algum bicho e e aí no finalzinho da guerra nos últimos dias da guerra com a chegada né dos aliados lá ao vale do pó né aquela área plana ali inicia-se uma fase de perseguição aos alemães para impedir que os alemães cruzem os Alpes que estão ali em cima também ó cruzem os Alpes para a Áustria e fujam para a Áustria que era a Alemanha na época né então fujam para a Áustria então eles queriam barrar os caras ali então valia de tudo para poder barrar eles ali e o comando norte-americano ele meio que deu uma ele meio que deu uma esfriada nos ânimos da FEB dizendo que a FEB não poderia passar ao norte da estrada que margeava o rio Pó né e deveria se manter né ao sul dessa estrada avançando rumo à fronteira francesa aqui aos Alpes francesas enquanto as unidades americanas foram rumo norte para poder perseguir os alemães inclusive o comando do quarto corpo de exército norte-americano que comandava a FEB diretamente né requisitou os caminhões da infantaria da FEB para poder aumentar o número de veículos automotores para conduzir a infantaria norte-americana na perseguição e deixou a FEB a pé né só que aí aconteceu os outros ocasos do destino coisas que acontecem com brasileiros uma das divisões alemãs a 148 estava na região de Las Pézia que você está vendo um riozinho ao sul dos apeninos ali digamos naquele suvaco da Itália de baixo de onde está escrito Apenino ali tem um porto chamado Las Pézia então Las Pézia é uma posição importante e tinha uma divisão guardecendo essa cidade que era a divisão 148 do general Otto Freterpico eu coloquei aí na na lista então Las Pézia esse pessoal que estava lá eles receberam ordens tardiamente para recuar de lá e aí a 148 ela começou o recuo depois do restante das divisões e ficou para trás quando esse informe de inteligência chegou a FEB os caras perceberam opa existe uma oportunidade aqui eles estão ao sul da estrada então vamos atrás deles o Mascarenhas então requisitou os caminhões da artilharia divisionária os caminhões da arma de artilharia divisionária para conduzir um batalhão de infantes da FEB pela estrada para poder fechar o caminho de fuga dessa divisão alemã ao sul da cidade de Parma então ao sul da cidade de Parma tem um mapa com da Itália com as regiões esse é o o Fraterpico é o general alemão que acabou se rendendo a força inspecionária com a divisão dele então se você colocar um mapa ali de Parma pode até abrir o Google Maps porque vai ter toda a cidade acho melhor abre Parma então ali ao sul da cidade de Parma existia uma cidade chamada Colecchio e o esquadrão de cavalaria da FEB o esquadrão de reconhecimento da FEB tinha uns blindados seis por seis que atuavam como esclarecedores iam na frente para tentar localizar o inimigo nessa época eles acharam uma vanguarda blindada alemã na cidade de Colecchio ao sul da cidade de Colecchio eles travaram o avanço dessa vanguarda ao longo do dia o que? dia 26 ou 27 de abril e chamaram para o reforço tipo assim o esquadrão não tem efetivo para poder ficar segurando aquilo com muito tempo então os primeiros caminhões com os soldados brasileiros chegaram no final daquele dia a Colecchio e estabeleceram uma linha de proteção da cidade ali impedindo que os caras fossem avançassem mais para o norte depois se descobriu quando a FEB chegou lá e ocupou Colecchio eles descobriram um estoque gigante de munição combustível e mantimentos na cidade Colecchio era um depósito de material de guerra de reserva do exército alemão e a 148 estava passando por ali justamente para se reabastecer e continuar sua roda de fuga Colecchio então abre um pouquinho mais ali perto daquela não não é um zoom está vendo fornovo de taro ali onde aqui na parte de cima do mapa Leni está vendo esse tal de parco fluvial regionário del taro aí agora vai para a sua direita e Colecchio ali está vendo Colecchio no meio da ali era o centro lá eles tinham material de guerra acumulado combustível remédio munição tudo isso estava acumulado nos depósitos lá que a FEB achou tem isso tudo aqui e eles 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 pararam o avanço ao sul da cidade foi ali que o esquadrão de cavalaria barrou o avanço da 148 abre um pouquinho mais aprofunda um pouquinho mais porque tem aquela cidade de fornovo de taro ali aí puxa para cá isso pode puxar mais pode puxar mais pode puxar mais pode puxar pode puxar pode puxar aí pode deixar aí está vendo fornovo de taro aqui embaixo olha lá quase na pontinha ali do rio fornovo de taro e ali em cima Colecchio em fornovo de taro estava a divisão alemã em Colecchio chegaram as vanguardas da divisão lá e os brasileiros pararam eles ali então nessa estrada que você está vendo de Colecchio para fornovo é que decorreu a batalha nos dias seguintes com os brasileiros forçando eles para o sul até uma localidadezinha chamada Gaiano ali perto de eu acho que Visola ali foi o ponto mais ao sul que o o grupo brasileiro chegou entendi o que que acontece nesse nesse ínterim aí a a divisão brasileira fez uma espécie de bloqueio uma linha de bloqueio que impediu os alemães de continuar seu avanço para cima na região cara na região estava operando uma um grupo de guerrilhas de orientação socialista guerrilheiros vermelhos e esses caras já tinham provado em diversas ocasiões que não tinham qualquer compromisso com normas tradicionais da guerra ou seja o cara que cai prisioneiro deles muito provavelmente vai para debaixo da terra e aí o com o comando norte-americano concentrado na perseguição lá em cima não tinha ninguém que pudesse socorrer socorrer os alemães desse destino final de ser isolado e massacrado por esses guerrilheiros então a FEB né o coronel Nelson de Mello o novo comandante do sexto no dia 28 ele dá um ultimato para o general Fraterpico aquele alemão que a gente mostrou ali e ele dá um ultimato para o cara se render e o Fraterpico manda os representantes dele e negocia como é que essa rendição vai acontecer e ia acontecer no dia 30 né e o Mascarenhas exige não senhor dia 30 não vai acontecer um dia antes vai acontecer no dia 29 o quanto antes dia 29 você já começa a se render e aí entra em em é feito um acordo né então aí eles 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 localizam no 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 sexto regimento lá um militar que era o Major Franco Ferreira tenta achar o Franco Ferreira por gentileza Major Franco Ferreira que o pai tinha sido um diplomata o pai dele era diplomata e o pai dele serviu na Alemanha serviu assim na Embaixada Brasileira na Alemanha consulado e levou ele quando ele era pequeno criança e ele estudou na Alemanha uns anos da infância dele ele aprendeu um alemãozinho bem quebrado falava alemão bem não mas aprendeu um alemãozinho quebrado e os caras falaram assim você vai receber os alemães eu porque eu você não fala alemão eu não falo alemão mas você fala mais que nós né a verdade é o Franco Ferreira então foi ele que ficou lá na estrada no meio da estrada e começou a receber os alemães né ele foi o cara que recebia a primeira parte da rendição foi um grupo de motociclistas reconhecedores e tal batedores que abriram caminho pros veículos e aí em seguida desceu ambulâncias com os feridos mais urgentes e ele foi direcionando vocês vão pra lá vocês vão pra lá e aí foi sendo feito um campo de prisioneiros ali um parque de estacionamento desses carros e um campo de prisioneiros provisório pra receber esse tanto de gente e aí o Franco Ferreira ficou o resto do dia recebendo recebendo infantaria recebendo blindado recebendo um bocado de coisa né e e no dia ele passou lá a noite inclusive e no dia seguinte na manhã chegou o general Freter Pico que foi o último a se apresentar porque segundo ele ele ficou por último pra poder manter a ordem até o final e aí ele chegou e foi aprisionado pelo general Falconier da Cunha né que é o o general é Olímpio Falconier da Cunha comandante dos órgãos não divisionários era de Santa Catarina e aconteceu um negócio um episódio bem bem curioso porque o Franco Ferreira quando o general Frater Pico chegou no carro dele né o Franco Ferreira foi receber ele e falou com ele o senhor vai ser conduzido pelo general Falconier aí o Frater Pico protestou na hora porque Falconier é um nome francês pô Falcone não é italiano Falconier 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 mas que parecia mas que parecia um nome francês ou italiano o nome francês o cara você vai me jogar na mão num francês aí o não ele é brasileiro teve que explicar então tem até a foto coloque em rendição o general Frater Pico você vai achar a foto do Falconier com o Frater Pico aí o Frater Pico foi conduzido tinha um outro general italiano lá o Mario Carlone que foi conduzido pelo Zenob da Costa outro general então na verdade no fim das contas cara a Força Expedicionária brasileira recebeu 15 mil prisioneiros naquele dia no total a Força Expedicionária capturou 20 mil prisioneiros ao longo da campanha foram 15 mil prisioneiros só da divisão ou seja ela capturou um número superior a ela mesma isso não é trivial isso não aconteceu com cada divisão do exército não isso aconteceu com a Força Expedicionária entende então é um tipo de feito que no fim das contas é o que eu falei que compõe a jornada do herói é tá então no fim das contas aí ó esse aí esse é o Franco Ferreira de costas aqui com um coronel chamado Otto von Kleiber que era um comandante de um dos três regimentos mas tem outras fotos tem outras fotos que vão vai aparecer um cara mais gordão que é o 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 pode tentar achar outra outra foto da rendição aí essa é a mais famosa muita gente diz que esse cara é o Fraterpico mas não é ele é outro cara esse aqui de costas com a cobrinha no braço é o Franco Ferreira aí os outros aí são todos alemães você vê que são todos alemães na fotografia e tem muito carro tá vendo tem muito carro lá atrás lá com o caminhão e tal o número de viaturas que essa divisão tinha era muito grande e parece que eles tinham coisa de 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 dois mil cavalos tinha muito absurdo e o o Franco Ferreira registra no relatório dele que o sargento lá responsável pelos cavalos ficou começou a chorar porque ele não sabia como que os cavalos iam ser tratados o sargento alemão responsável pelos cavalos aí o a rendição ela é concluída no dia 30 com a chegada do do general Fetter Pico que é levado pro cativeiro isso conclui a campanha da FEB na Itália ela é ela é passada pra ocupação a partir do dia 2 de maio funções de ocupação até que ela começa a retornar pro Brasil em junho aos poucos ou de uma vez aos poucos bem aos poucos os últimos contingentes são retornados só em outubro tem uma a FEB volta porque aconteceu o seguinte aconteceu essa foto aí é a foto aí você tem e aqui no Brasil quais eram as notícias que chegavam da FEB constantemente tinha atualizações constantemente atualizações tratados como heróis como como que sim existia um um sentimento um fanismo um fanismo muito grande para com a FEB nesse momento tanto que a recepção deles é uma recepção festiva tipo desfile das escolas de samba tipo seleção brasileira ganhou a copa seleção brasileira ganhou a copa justamente foi a recepção que eles tiveram esse cara de trás esse cara de trás aí o bigodinho é o Joel Silveira jornalista tá né esse o outro aqui na frente dele é o general falconier e o desanimado com a vida aqui é o fraterfico alemão tá bem tristão aí tipo porra porra me fudir me dei mal e aí o a FEB começa a retornar né porque existe esse movimento logístico muito grande na Itália pra trazer essas tropas de volta norte-americanas o quanto antes o negócio era passar o Natal com a família ah tinha essa né por causa da época porque é o seguinte também em 45 o apoio popular a guerra já tava meio que dando aquela balançada já deu já deu esse negócio cansamos desse negócio aí já morreu muita gente morreu meu irmão morreu meu filho meu marido enfim e aí é por conta disso os americanos quiseram retornar muito rápido esses caras pros Estados Unidos e no caso né da de outro contingente de tropas enviar eles pro Pacífico porque o Japão não tinha se rendido então eles tinham que desviar muito desse contingente pro Pacífico pra poder fazer guerra contra o Japão né e como o Brasil não tava lá assim não tinha planos de ser enviado pra FEB não tinha planos de ser enviado pra combater no Japão né muito embora existisse essa possibilidade né existisse essa possibilidade mas ela é remota aí a FEB foi transferida começou a ser transferida em junho julho para o Rio de Janeiro sendo que os últimos contingentes chegaram em outubro né claro que ninguém nessa época sabia de bomba atômica todo mundo tava esperando que ia ter um quebra-pau ultimate lá na invasão do Japão né ia morrer Deus e o mundo por isso mesmo tinha se rendido ou ia vir dos soviéticos ou dos Estados Unidos ia morrer muita gente sabia que ia ser um banho de sangue assim fenomenal então bomba atômica foi uma surpresa pra todo mundo pra acabar a guerra mais cedo e aí por conta disso mesmo existia a possibilidade da FEB ser chamada ah é pra ir pro Pacífico se não tivesse a bomba atômica talvez 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 nossa porque o número de baixas estimado pra invasão anfíbia do Japão invasão 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 era muito alta chegava a um milhão um milhão de cara morto entendeu os caras iam vender caro ia vender muito caro o japonês treinou civil 28 milhões de civis pra resistir pra resistir pra atacar e armou armou com o que? com bambu porque não tinha arma pra 20 milhões afiou o bambu afiou o bambu vai lá espete isso aí no cara mano aos caras espete isso aí no cara tem também umas granadas de porcelana de cerâmica granada de cerâmica granada de cerâmica granada de cerâmica ó se você ver um americano você abraça ele e puxa o pino cara que doideira então a gente escapou dessa escapou dessa não ia morrer gente pra caramba é muita a história da guerra poderia ser outra poderia ser outra a estimativa era que a guerra se prosseguisse pra 46 é mesmo é porque não ia ter condição de conquistar o Japão em 45 não tinha e mesmo depois da primeira bomba como você falou aqui os caras não se renderam não só tem uma é não tem outra os caras soltaram o outro e falaram agora eu acho que é bom para porque senão os Estados Unidos soltaria a terceira eles tinham já um terceiro dispositivo pronto que estaria poderia ser lançado cerca de 10 dias depois da bomba de Nagasaki ou seja ali pro dia 19 de agosto ocorreria um terceiro bombardeio e aí por mês mais dois ou três dispositivos por mês tá o Lenizito tem perguntas aí? olha tem uma uma história curiosa aqui que eu gostaria que você falasse sobre mas é verdade essa história curiosa ou é mentira? então eu 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 acredito que seja verdade mas vamos tentar comprovar ela agora qual que é? é que o comediante Stan Laurel que era do Gordo e o Magro do Gordo e o Magro ele teria participado lá na guerra junto com os brasileiros ele era responsável pela a fábrica de fumaça e aí e aí tem até uma uma arte dele que foi feita que é um desenho um desenho coloca ali pra gente o Tucci vamos ver isso daí e aí é verdade eu queria confirmar se é verdade isso ou não são duas informações duas informações interessantes aí eu vou começar dizendo esse desenho aí olha que legal é um avestruz é um avestruz furioso né sem tapua sem tapua o que que é? desce a lenha? desce a lenha literalmente é isso desce a lenha é coisa do sul será? não é do nordeste é do nordeste? é do nordeste era de um era de um de um militar da base aérea de Natal e ele falava isso ele falava isso é pro motorista né sem tapua sem tapua motorista bora porra entendi aí os caras pegaram isso acelera é acelera aí então então pua pra quem não sabe é aquele aquela furadeira manual ah é? é que tinha uma pua lembra a furadeira zona manual sim sim os desenhos sei aquelas coisas é acme é total aí o o caso do Stan Laurel eu inclusive cara já escutei de veteranos da FEB esse esse factóide você sabia que o magro tava lá na unidade de guerra química os caras que faziam a cortina de fumaça né porque a cortina de fumaça é importantíssima pra você escolher a linha de frente enfim cara só que isso é é um é uma inverdade tá é um é um é uma rádio peão é uma rádio peão como que surge alguém começa a falar a questão que a gente que a gente presume é que tinha um cara muito parecido ah tá o Manet parecido e o Manet o Manet inclusive devia imitar o Stan Laurel aquelas coisas né é aí é o magro do gol é que nem hoje em dia na guerra tem um cara parecido com o Mr. Bean o Mr. Bean lutou pra gente o Mr. Bean e tal ainda faz o cara imitar o Mr. Bean mas o que que acontece o Stan Laurel cara nessa época ele já tinha cinquenta e cinco seis anos ah não então não entendeu então o Stan Laurel inclusive ele 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 se voluntariou pra combate na primeira guerra mundial Stan Laurel ele tinha acha a foto do gordo magro é só pro pessoal se ligar é dos velhos eu conheço mas o pessoal mais novo não sabe não sabe já assistiu né sim eu era fanzás então o o Stan Laurel ele inclusive ele se ele era um imigrante britânico nos Estados Unidos ele era britânico e migrou pros Estados Unidos e aí o Laurel ele tinha um problema de audição é o magro né é aquele é o Oliver Hardy o gordo ali é o Oliver Hardy então o magro ele o Stan Laurel ele tinha um problema de audição ele não escutava bem e ele foi rejeitado pela banca lá de recrutamento norte-americana em 1917 por conta desse problema auditivo tem não precisa servir não você não tem problema auditivo e aí ele formou essa dupla com o Oliver Hardy ficou super famoso no mundo inteiro e por conta dos trejeitos dele quem lembra dos filmes ele tem os trejeitos é né aquelas coisas então o cara provavelmente que estava na unidade de guerra química era parecido e devia imitar eu acho que é isso entendeu mas o Stan Laurel já era muito velho ele não tinha condição mais de 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 estar na linha de frente mas durante a segunda guerra o gordo e o magro eles gravaram alguns filmes de conscientização né diversos serviços pra auxiliar o esforço de guerra tipo assim é não coloque fogo no mato porque senão você vai causar um incêndio esse tipo de coisa né e aí eles dois fizeram isso mas eles o Stan Laurel morava na Califórnia na mansão lá é acho que o cara é uma saída não não já estava 50 e pancada de anos nas costas tem mais já estava aposentado já estava aposentado tem mais a teoria da conspiração então tem a questão do do Santa Fu né no desenho a questão da avestruz se puder colocar de novo a questão da avestruz isso aí é a representação ou a insígnia do primeiro grupo de caça da Força Aérea Brasileira que atuou na Itália como boa parte sabe era também um costume na época criar desenhos bem aberrantes os pilotos norte-americanos para representar seus esquadrões tubarão pintava no nariz do avião tubarão ou uma mulher pelada então tinha sempre essas coisas sempre muito aberrante quanto mais aberrante melhor a Força Aérea a Força Aérea fazia fechava os olhos deixava acontecer os caras estão arriscando a vida e aí eles quiseram criar a insígnia deles o que representa a gente o que nos representa o que acontece é o seguinte os pilotos brasileiros eles foram enviados para treinamento para capacitação nesses aviões de caça de alta performance norte-americanos inicialmente no Panamá e lá no Panamá era uma base norte-americana e a cozinha da base norte-americana era inteiramente norte-americana então de repente os caras entraram em contato com uma cozinha completamente distinta da deles não tão de repente assim porque eles já tinham esse costume na base era de Natal alguns deles tinham servido lá em Natal na cozinha americana e serviam comida americana o que é comida norte-americana? aquele feijão doce doce adocicado que é o beans os da beans da chile beans e tal muito embutido que era totalmente desconhecido no Brasil embutido de presunto não fala de linguiça que tinha não presunto e tudo que a cozinha norte-americana tinha como é que era? pasta de amendoim como é aí o pão com pasta de amendoim que porra é? então eles se autodenominaram avestruzes por quê? é sabedoria popular que o avestruz é um bicho que come de tudo ah é? é por causa disso? é que o avestruz não rejeita nada é um bicho que come de tudo o avestruz come de tudo então estômago de avestruz não tem esse ditado aí o cara tem estômago de avestruz come de tudo então avestruz vem daí e é um avestruz de guerra então quem desenhou isso aí na verdade foi na época o Capitão Fortunato Câmara Capitão Fortunato Câmara era um cartunista também ele desenhava cartuns ah então se sabe quem foi o o autor disso aí é o Capitão Fortunato Câmara comandante da Yellow da Esquadrilha Amarela que posteriormente voltou ao Brasil em fevereiro por conta de se não me engano ele estava com um problema respiratório por conta do inverno ele contraiu lá um princípio de bronquite de pneumonia teve que voltar e aí mas ele é o criador disso aí e esse desenho foi aprovado pelo Nero Moura o comandante do esquadrão e quando chegou na Itália pintaram em todos os aviões no nariz dos aviões isso aí bacana e está aí em uso até hoje curiosidade que inicialmente não existia aquela nuvenzinha ali em cima que não é uma nuvenzinha é o que? é um pipoco de artilharia antiaérea ah tá ou um peido que o avessurz soltou o pipoco de artilharia antiaérea eles acrescentaram depois porque as missões deles envolviam ataques a áreas muito protegidas pela artilharia antiaérea e o principal inimigo deles era justamente essa artilharia e aí colocaram esse pipoco de flaco que chama-se estouro de flaco flaco é Flieger Abwehrkanone ou Flugzeug Abwehrkanone em alemão que é literalmente artilharia antiaérea tá repete aí em alemão o que ele falou é alguma massa é alguma massa italiana que você falou eu comi uma massa se for traduzir eu devo ter xingado a mãe de alguém afro-strudel 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 manda aí Eleni ó o Jorge pediu pra você falar sobre o submarino alemão U-199 que foi abatido aqui na costa do Rio de Janeiro nós abatemos um submarino? sim pelo menos um comprovadamente existe suspeita de outros ah é? é mas nós temos comprovação do U-199 que aí era o o navio o submarino foi localizado por essa pequena aeronave bimotora de patrulha marítima da FAB pilotada pelo tenente Sérgio Schnorr então o Schnorr é o cara que localiza o submarino e ele lança a primeira carga de bombas ele não acerta o submarino de maneira fatal ele danifica o submarino mas ele não faz um ataque definitivo não consegue afundar o submarino e ele passa a informação pro Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro decola um PBY-5 um Catalina tripulado pelos dois aviadores que viriam a integrar o grupo de caça na Itália também eu falei que aquele primeiro ataque em maio de 42 do capitão Oswaldo Pamplona que integraria o grupo de caça na Itália esse ataque também um ano depois ele é pilotado comandado por dois aviadores que é o José de Miranda Correia copiloto e o Alberto Martins Alberto Martins Torres avô do Jonas Torres do Armação ilimitada ah é como é que chama o moleque bacana bacana avô do bacana que legal aí o o Alberto é o cara que está pilotando o o o avião né e ele localiza ali o o 199 já vazando óleo inclusive e ele faz um ataque longitudinal ao submarino ou seja no eixo de comprimento do submarino e lança as cargas de profundidade né e ele atinge em cheio o 199 aí sim abre o buraco na estrutura e o o 199 ele vai afundar ele vai afundar pouco tempo depois né com o salvamento de cerca de uns trinta e poucos tripulantes que são mais tarde recolhidos por se eu não me engano navios da marinha norte-americana inclusive o o o o o o e ele 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 primeiro ele vai ser preso no Rio de Janeiro posteriormente se eu não me engano vai para Recife e de Recife ele é transferido para os Estados Unidos e o o o ele a história assim pessoal dele é interessante porque ele e um outro comandante de submarino que havia sido afundado no litoral brasileiro no litoral de Santa Catarina né que foi encontrado pelo Wilfredo Schurman uns anos atrás aí né que se eu não me engano é o U-510 U-510 lá na costa de Santa Catarina né e o U é de que? U é um trazibot submarino U é submarino barco que 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 submédio barco de bastaga é um trazibot então o o o o eu creio que é o 510 eu creio que é o 510 eu não sei cara lobo solitário Santa Catarina submarino alemão você vai achar o número do submarino e esse esse submarino que foi afundado em Santa Catarina mais ou menos na mesma época era comandado pelo Friedrich Guggenberger que era um dos top aces né dos comandantes mais bem sucedidos da marinha de guerra alemã o cara tinha afundado um porta-aviões britânico lá no Mediterrâneo o Ark Royal HMS Ark Royal é o U-513 13 beleza é o U-513 e o Guggenberger foi levado para os Estados Unidos junto com o Krauss talvez na mesma embarcação e tal e lá nos Estados Unidos eles foram levados para um campo de prisioneiros lá no Arizona né chamado de de se não me engano em Phoenix no Arizona Phoenix? Phoenix? não sei mas o campo de prisioneiros era o campo de prisioneiros de Papago e lá o Guggenberger coordena né um junto com o Krauss coordena uma fuga em massa de prisioneiros né que é o equivalente alemão daquela grande fuga do Stalag Luft 3 que é retratado naquele filme clássico Fugindo do Inferno ah é? é com o McQueen e o Charles Bronson sei, sei então existe essa fuga dos prisioneiros norte-americanos ingleses principalmente do Stalag Luft 3 que foi em 44 lá na Alemanha e o equivalente alemão aconteceu em Papago nos Estados Unidos em 44 também né foram todos todos recapturados o Krauss quase chegou na fronteira mexicana quando ele foi ele foi recapturado né então eu sei que no fim das contas assim inclusive tentaram fazer um reencontro do Alberto Martins Torres com o Hans Werner Krauss ah é? mas não deu certo né nos anos 80 alguma coisa assim eu não sei por que razão não deu certo mas eu sei que tentaram fazer um reencontro dos dois mas é isso aí a a a a FAB afundou comprovadamente esse submarino mas existem outros submarinos afundados na costa brasileira que não foram encontrados até hoje na verdade o único encontrado foi o 513 pelo Sherman né o único que foi encontrado foi o 513 o 199 por exemplo a gente não sabia onde está não tem assim foto dos destroços não tem está na costa carioca sabe que afundou porque enfim todo mundo viu e os caras estão aí para comprovar mas não se sabe onde o submarino está no leito do oceano entendi é isso aí então você vê concluindo né a participação brasileira como você falou assim eles são recebidos de uma forma apoteótica no Rio de Janeiro inclusive em diversas cidades do interior do Brasil as prefeituras montaram recepções para um soldado com banda com banda prostitutas bebida de bebida aquela coisa brasileira né o cachimbo de craque enfim é é heróis nacionais houve houve uma recepção de heróis para eles naquele momento houve uma recepção de heróis para eles claro que assim a coisa acabou não durando muito tempo o legado imediato da FEB foi apagado muito rápido porque o Dutra assinou a ordem de desmobilização da FEB quando eles estavam no navio voltando para cá porque é o seguinte o Vargas ele estava lutando pela democracia mas o Vargas era um ditador né e aí é o seguinte quem segurava e a moda em 45 era a democracia abaixo dos ditadores aí Paulo Zé vai chegar para nós aí esse climão e aí o que acontece em abril de 45 o Roosevelt morreu né e quem segurava muito o Vargas no poder era o Roosevelt né o Roosevelt inclusive ele tinha uma uma certa amizade com o Vargas incrível né ele tinha uma certa amizade com o Vargas o Vargas não falava inglês e o Roosevelt não falava português contudo os dois falavam francês né então eles se comunicavam em francês então eles tinham essa relação própria próxima assim eles eram capazes de ter conversas pessoais não através de tradutor né então o Roosevelt tinha essa relação próxima com o Vargas mas o Roosevelt morreu em abril e o vice-presidente dele o Harry Truman não tinha qualquer relação com o Vargas então tipo assim olha pode ser que o presidente do Brasil venha a ser deposto hein o Harry Truman quem é o presidente do Brasil eu vou fazer nada né então aí essa situação ficou bem perigosa por Vargas tanto que factualmente ele foi derrubado dias depois né e o Dutra ele assinou a desmobilização da FEB porque a FEB já passou a representar um perigo para o Vargas porque era uma divisão altamente capacitada treinada e equipada profissional né que tinha lutado pela democracia e aí podia ser o estupim o estupim do negócio e a força que eventualmente iria destronar o Vargas seria a FEB o Dutra tomou essa precaução de desmobilizar a FEB ainda antes dela chegar no Brasil né para não ter esse problema inclusive cara o Dutra tomou uma atitude que é uma atitude bem rancorosa com o Mascarenhas de Moraes né porque de novo o Mascarenhas de Moraes era um herói era tipo um herói do Brasil né e os caras prontos para receber o Mascarenhas de Moraes assim no aeroporto Santos Dumont né na hora que ele chegasse de avião ali e todo mundo balançando a bandeirinha para receber o Mascarenhas de Moraes os caras deram ordem para o Mascarenhas para o avião do Mascarenhas de Moraes pousar na base de Santa Cruz cara sabe onde é que fica base de Santa Cruz lá na Marambaia lá na puta que pariu 15 entendeu então mandaram ele ele pousar lá para não ter ninguém para receber o cara tipo assim se esse cara chegar aqui e ele receber essa ovação toda é bem capaz que ele vira o próximo presidente né então então aí o Dutra fez isso e mandou o Mascarenhas pousar lá em Santa Cruz né depois claro o Mascarenhas recebeu a ovação dele mas privou o cara dessa recepção no Santos Dumont mas a FEB foi sim muito bem recebida pelo público e tal mas ela caiu num hiato bem grande em decorrência dessa atitude do Dutra né que se tornou o próximo presidente do Brasil em 45 é e aí e aí eu diria que assim por décadas a imagem da FEB ficou no plano secundário ou terciário ela só foi restaurada mesmo agora com a internet né popularização da internet é que as camadas mais jovens né da população brasileira foram ter acesso a essas histórias todas e foram conhecer a verdadeira face da FEB né na história da Segunda Guerra Mundial é por aí então foi isso que a gente pode concluir assim né nessa nesse tom né que inclusive a FEB foi convidada pra ocupar pra fazer parte da ocupação militar da Áustria no pós segunda imediato pós-guerra porque o quinto exército americano e o oitavo exército inglês os dois que atuaram na Itália eram considerados exércitos internacionais porque dentro das suas fileiras tinha indianos canadenses poloneses diversas tropas africanas do oeste da África né nepaleses gente do mundo inteiro cara e muitas dessas tropas tinham tinham deixado um retrospecto bastante pobre né bastante negativo de relação com a população civil local principalmente rolou muito estupro muito roubo assassinato e essas ocorrências na FEB foram bastante minimizadas né bem esparsas muito pequenas então ficou com o alto comando aliado na Itália uma impressão muito boa do soldado brasileiro e isso colaborou para esse convite só que aí o mascarenhas teve que recusar porque recebeu ordem de voltar imediatamente só que como a gente tinha falado naquela outra live sobre Israel né quando rolou lá a crise de Suez que teve a ONU teve que intervir para Israel recuar do Suez e garantir a faixa de gás ali a primeira tropa que foi convidada dez anos depois da guerra foi a tropa brasileira porque ela tinha deixado um legado positivo na atuação dela na Itália então como tropa de pacificação o Brasil foi convidado a integrar a primeira missão de paz da ONU que ficou conhecida aqui né posteriormente como batalhão Suez que atuou lá na faixa de Gaza durante dez anos né de 57 a 67 e Júlio vamos tentar falar com um combatente aí vamos tentar falar com o Capitão Souza o Capitão Souza o Wilton você está me vendo tenho certeza seu pai precisa estar aqui o Wilton ano que vem eu sei que você já me prometeu não é que você está fazendo corpo mole mas ano que vem está todo mundo esperando o Capitão Souza aqui na mesinha do Vilela exato ele esteve em combate esteve em combate isso é legal imagina é o cara que viu do mais do mais denso as coisas mais feias sabe a experiência da guerra pessoal para a pessoa para o indivíduo para o jovem ele viu ele experimentou então coisas que ele vai poder contar para você aqui eu vou deixar que ele conte porque eu já escutei é incrível ele escutar ele falar a gente tem que trazer sim esperaremos então obrigado demais Júlio mais uma vez obrigado Lene obrigado Tute valeu e se você não se inscreveu no canal se inscreva agora curta e torne-se membro lembre-se da nossa promoção da Insider clicando no link e no QR Code que está na tela você pode apontar seu celular né Lene você prestou atenção no papo você mostrou bastante imagens procurou ajudou a gente então o que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final dessa conversa sem tapua sem tapua escrevam sem tapua e a gente fica aqui fumando junto com a cobra é ou não é o Paquito já está fumando faz tempo faz tempo já então valeu gente fiquem com Deus beijo no cotovelo tchau se inscrevam no canal Sala de Guerra não é isso se inscrevam na Sala de Guerra para acompanhar esses e outros assuntos que você não faz nem ideia e arroba lá no Instagram também a Sala de Guerra arroba Sala.de.guerra porque já tinham pegado já tinham pegado sacana Sala.de.guerra mas se fizer a busca vai sair é vai sair então é isso gente tchau tchau valeu e aí e aí Obrigado.